Bem pessoal, meu nome é Caio, você já me conhece de outras streams, e hoje eu vou montar aqui a personagem pra vocês, que vai ser o Elfo Bardo, que eu vou usar no jogo que aconteceu hoje à noite, que é um jogo da Pathfinder Society, que é o jogo organizado da Paizo. Então, além das regras normais de Pathfinder, tem algumas regras especiais, como algumas classes que não podem, algumas regras específicas, e outra coisa importante, eu tenho que ter o material, eu tenho que ter o livro oficial da Paizo pra poder comprar, pra poder usar aquele feat, aquele talento. Então, minha personagem vai ser, basicamente, um Elfo Bardo, com um arquétipo Aerosong Ministral, que é um Elfo Bardo mais voltado para a arquearia, e vamos lá criar a personagem então. Então, aqui é o Rovint, tá? É a tela do Rovint, visão de mestre, então vamos começar criando uma ficha, deixa eu ler até essa aqui, que é a do zero, acho que é melhor. Então, tá, ed, character, e aqui tá a minha ficha. O nome do meu Elfo é Falirion, certo? Então tá aqui, tirei a ficha do meu personagem. Então, aqui no Rovint, né, a ficha normal de personagem tem três abinhas. Bioinfo, que é basicamente o lugar onde você coloca o que você quiser, de texto, de imagem, você vai montando o que você quiser aqui, sabe? Tá escrevendo o que você quiser aqui. Então, você vai colocar, geralmente, a biografia do personagem, história, alguma coisa assim. Fora isso, tem também a character sheet, que é onde realmente fica a ficha de personagem, e aí depende do sistema que você tá usando, né, como eu tô usando Pathfinder. Então, aqui é uma ficha de Pathfinder. E no final, abilities and attributes. Então, que é basicamente onde tem todos os dados numéricos do personagem, mas não de uma maneira exatamente friendly, pra você conseguir ver. Porque a ficha usa pra isso aqui pra parte do pano, mas você não precisa mexer nisso aqui não, se você não tiver, se você virando com a ficha. Se tiver pra um sistema que não tem ficha, você pode utilizar isso aqui pra criar a sua ficha. Mas, como Pathfinder tem ficha no Rovint, não precisa disso. Vamos lá, então. Então, quando você cria uma ficha de Pathfinder no Rovint, ela costuma vir com essa textinha aqui, que são os anúncios, do que foi feito com o personagem, né, por exemplo, ah, disseramos tal coisa. É esse tipo de informação, né, é basicamente uma formações do desenvolvedor da ficha pra você. A gente pode clicar aqui pra consumir com elas. E aqui tá a ficha. Ela costuma vir, normalmente, nas configurações. Então, aqui eu poderia mexer em várias opções dela pra deixar ela mais interessante. Por enquanto, eu vou apenas marcar aqui, ó, set Pathfinder Society Configuration, pra dizer que é uma ficha da Pathfinder Society. Além disso, teoricamente, eu sou um bardo, né, e bardos tem magia. Então, eu vou aqui marcar Use Spells pra ter a aba de magia na minha ficha. Então, puf, marquei aqui. Então, aqui é a configuração. Tem um monte de opção pra você pulsar aqui, não se preocupe com isso por enquanto, tá? Eu só marquei o que é importante. Perfile do seu site e Use Spells. Só isso. Bem, clicando nesse botão aqui, que é uma engrenagemzinha, a gente fecha as configurações e abre definitivamente a ficha do Pathfinder, certo? Então, aqui tem o nome do personagem, o nome do jogador, vou colocar aqui Caio, né, logo. Alinhamento, classe, por aí vai. E tem várias e várias abas, uma abra pra cada uma das coisas que existem na ficha. Então, por exemplo, aqui é o Core, tem as coisas mais importantes, como os atributos do personagem, a classe dele, pontos de vida, entre outras coisas. Aqui tem defenses, que é tudo em relação à parte defensiva do personagem. Os saves de fortitude, reflexo, wheel, a classe de armadura, CMD, etc. Aqui tem a parte de ataques, que é equivalente à de defesa, mas pros ataques. Então, um ataque melee, um ataque range, um bônus de combate, um bônus de manobra, desculpa. E você pode criar as armas aqui depois. Habilidades, que são tudo que, feats, habilidades de classe, traits, tudo mais. Todo aquele monte de coisinhas que a gente tem que ficar aqui em habilidades. Skills, que são a parte de perícias. Então, aqui tem uma tabela enorme de perícias, tá vendo? Toda certinha pra você usar. A parte de magias. Depois eu mostro como você usa ela. Equipamentos. Tem os equipamentos de personagem aqui. Na Imperfanda tem aqueles slots onde você consegue colocar equipamento, né? Aqueles vários posições. Cabeça, olhos, pescoço. Aqui tem todos os equipamentos que você colocar. E aqui, a gente não vai usar essa parte aqui. Mas é pra você quiser uma coisa mais custom. Aliás, a gente vai usar sim. Pra você criar uma coisa mais custom no seu personagem. Alguma pool que não tem aqui no Roll20 e tal. Você consegue usar aqui. E por fim, notas. Você pode colocar notas aqui pro personagem. Se você quiser no seu personagem. Em geral, eu não uso notas. Eu prefiro usar um handout que é mais rápido. É uma ficha um pouco pesada. Despontando isso um pouquinho aqui. Cara, Falirion é um personagem que eu tenho muito engraçado. É um personagem que eu tenho, assim, desde, sei lá. Eu era adolescente. Tinha uns 15, 16 anos. Eu queria esse personagem. O meu nome, né? É Caio. Basicamente. E I Fall, né? Se você escrever assim, né? Vou colocar uma fonte grande aqui pra vocês acharem que enxergar na tela. I Fall. Em inglês. Significa, basicamente, eu Caio. Então, Fall é Caio. Durante muito tempo eu usei o Eniki de Fall em tudo que eu tinha. Jogos online. MSN, etc. Então, Falirion é basicamente o nome de elfo que eu utilizo pra Caio. É um nome bem... Quando você parar pra pensar, é um nome bem tosco. Mas, é. É o nome que eu uso pra expressões de elfos. Eu não tinha Falirion. É de Fall, que é de Caio. Beleza. Vamos lá, então. Então. O EPC é meio lento, viu gente? Então, vai dar umas travadinhas de vez em quando aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os atributos do personagem. Então, aqui, ó. Nessa aba aqui do Chrome. Eu tenho o guia da Perfair no seu site. Que tem as regras básicas que você criar um personagem da Perfair no seu site. Se a gente for aqui em Shuraktor Creation, que é... Que é pra lá? Deixa eu ver. Foi. E é como criar personagem da Perfair no seu site. Tem todas as informações aqui. Então, deixa eu dar um Ctrl mais pra aumentar um também disso aqui pra ficar melhor de ver. Certo? Tô dando pra ver bem agora. Beleza. Então. Raça e idade. Você pega basicamente as raças permitidas, que são as raças básicas. Mas Ifriti, Kitsune, Nagai, Jioreade, Silphie, mais um monte aqui. Eu sou elfo, então tranquilo. Elfo é uma raça básica, sem muito segredo. Beleza. Ability Score, que é a parte mais importante. Então, ó. É 20 point buy. Então, você tem que gastar 20 pontos pra comprar os seus atributos aqui na Perfair no seu site. Então, vamos lá fazer o meu personagem. Então, tem abilities calculator Pathfinder. Tem um site aqui. Muito útil. Ele te ajuda a definir as habilidades de Pathfinder, né? Então, é 20 points buy. Seleciono aqui. Aqui aparece pra gente as tabelinhas pra gente montar o personagem. Bem, eu escolhi minha raça aqui. Eu sou um elfo. Elfos ganham mais 2 em destreza, mais 2 em inteligência e perdem 2 de constituição. E aqui, eu vou montar o meu personagem. Como eu vou ser um bardo, eu quero ter um carisma alto. Então, eu já vou jogar aqui 17 de carisma. Certo? Por eu ser um bardo arqueiro, eu vou querer aumentar a minha destreza. Desculpa. Então, eu vou colocar 14 de destreza aqui. Assim, eu tenho, com o bônus de elfo, eu tenho 16 no final. É um bônus razoável de destreza. Se você tem um arco composto no Pathfinder, você soma a sua força no dano do arco. Então, eu vou aumentar um pouquinho só a minha força pra conseguir causar algum dano aí. Ou não. Não sei. Porque eu tô com a constituição negativa. Tá 8 aqui só, né? 8 de constituição é dose, é complicado. Então, eu acho que eu não vou comprar a força agora. E vou aumentar a minha constituição pra deixar ela com 10. E a constituição 8 é complicado pra qualquer um. Eu posso... Acho que vai ficar assim. Então, ficou 10 de força, 16 de destreza, 10 de constituição, 12 de inteligência... Ah, peraí, peraí. 12 de inteligência. Eu posso baixar a minha inteligência um pouquinho pra ela ficar em 10 e aumentar a minha força. Acho que ficou legal. Então, 12 de força, 16 de destreza, 10 de constituição, 10 de inteligência, 10 de wisdom, 17 de carisma. Beleza, Ibrahi? Eu tô aqui montando a personagem. Bem, vamos lá, então. Então, eu tô com... Então, aqui no row 20, tá vendo? Voltei no row 20. Então, na aba core, tem aqui a parte de habits score, suas habilidades. Aqui nesse campo base, eu coloco quanto ficou. Então, eu fiquei com 12 de força, 16 de destreza, constituição, 10 de inteligência, 10 de wisdom, 10 de carisma, 17 de habilidades. Perfeito? Primeira parte, ok. Então, todos os outros campos aqui são buffs e debuffs que você coloca, basicamente. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui bônus de enhancement, que tem aqueles equipamentos de perfinder, né? Por exemplo, o cinto da força, a tiara da sabedoria. Se eu tiver um bônus de enhancement, eu vou me colocar aqui em enhancement. Misc, seria outros bônus. Aqui são buffs que eu vou colocar depois. E tem damage, drain, tem outras coisas que você coloca aqui. Mas aqui, costuma ser o mais importante, que é a base. Beleza. Agora, vamos então colocar a minha classe aqui. Então, eu vou ser... Aqui, ó, tá vendo? Ah, deixa eu completar aqui sem primeiro, né? Então, personagem Final Fantasy Little. O nome é Caio. O alinhamento dele, ele vai ser... E agora, o que ele vai ser? Neutral Good. Beleza? Então, ele é neutro e bom. A classe dele é bardo, mas não é qualquer bardo. Ele vai ser um bardo com esse arquétipo aqui. Arrow Song Ministral, certo? Então, ele vai ser um bardo Arrow Song Ministral. É que tem título, nickname, race. O nome é esse dele, é elf. Subtype não tem. Ele é male, que é o gender dele. Média é o tamanho normal dele, etc. Ele não é quadrúpede. Isso aqui, gente, você marca, se for quadrúpede. Se ele for quadrúpede, ele ganha uns bônus específicos já em CMD. Então, se você olhar minha CMD aqui, ó. Tá vendo, ó. Minha CMD aqui tá 14 no momento. Se eu marcar que eu sou quadrúpede, ela vai aumentar. Pra coisas específicas. Bônus com todas as pernas. Então, você pode marcar se for quadrúpede aqui. No caso, não é. Ele é bípede. Então, não precisa marcar isso aqui, não. Idade. Ele é um elfo. Então, vamos pôr aqui uns 30 anos. Altura. Elfos em perfeição são realmente altos. Vou colocar 1,80m. Peso. Elfos são mais lentos. Vou colocar uns 60kg. Pode estar gerando. Aí, cor dos olhos. Eu não sei. Depois eu vejo a minha imagem. Como vai ser o personagem. E línguas. Bem, elfos. Se eu olhar aqui na tabela de elfos. Eles começam falando. Languages aqui. Começam falando comum e elven. Comum e a língua dos elfos. E se eu tiver mais inteligência, eu posso pegar outras línguas. Mas, como minha inteligência é 10. Eu tenho inteligência básica. Então, eu só sei duas línguas. Então, eu sei basicamente comum e elven. A língua comum, normal. Que os humanos falam em todo local. E o élfico. Beleza. Vamos então aqui a minha classe. Lembra que eu coloquei aqui em cima a minha classe? Coloquei bardo. Errol Song ministrou aqui em cima. Ele automaticamente mostra aqui já a minha classe. Ah, vamos supor que eu quero fazer um personagem multiclasse. Que vai ter, sei lá. Um nível de bardo. Um nível de guerreiro e tal. Eu poderia. Está vendo esse simbolozinho de menor aqui? Clicar aqui para expandir. E adicionar mais classes. Eu posso colocar até 10, se eu não me engano. Eu posso adicionar mais classes se eu quiser aqui. Até 6. São 10, são 6. Mas no caso, a única classe de personagem é bardo. Ele vai ser um bardo nível 3, certo? Então eu preciso apenas de um único coluna de classe aqui. Então o nível do meu bardo é 3. Então eu coloco aqui nível 3, certo? Aqui é o dado de vida dele. Bardos em Pathfinder. Vamos pegar aqui. Bardo Pathfinder. O dado de vida deles é D8. D8. Então está aqui, D8. Então eu venho aqui e coloco que eu tenho 8. Percebeu que calculou o dado automaticamente? Eu coloco o D8 aqui. Por quê? Porque eu marquei meu personagem para ele ser configurado por padrão da Pathfinder do seu site. E lá a vida é fixa. A vida não é... Eu posso dizer... Ela não é rolada. Você pode rolar os dados para pegar a vida. Ela é fixa, dependendo do número da sua vida. Então ao colocar aqui o meu dado é D8, que é nível 3, ele automaticamente calcula a vida para mim. Bonitinho. Sem problema nenhum. Certo? Bem. Agora eu coloco meu bônus base de ataque. Vamos olhar aqui o Bardo. Então um Bardo nível 3. Olha aqui essa coluna aqui. Ele tem então base de ataque 2. Então eu coloco aqui BBA 2. Skills por nível. Tenho que voltar aqui no Bardo. E ver quantos que eu ganho por nível. Eu ganho 6, mas não for de inteligência. Então eu vou colocar 6 skills aqui por nível. Aí, Fortitude, Reflexos e Will. Eu olho aqui. Um Bardo nível 3. Ele tem mais 1 de Fortitude, mais 3 de Reflexos e mais 3 de Will. Então é 1, 3, 3. Beleza. Então, ficamos basicamente assim. Você percebe que tem aqui no campo Favorite Class, tá vendo? Esse FC aqui é de Favorite Class. Favorite Class HP. Favorite Class Skill. E Favorite Class Alternativa. Ou, quando você escolhe qual a sua classe favorita em Pathfinder. A minha, no meu caso, é Bardo. Certo? Eu vou colocar aqui. Bardo. Minha classe favorita. Você pode escolher um desses 3 bônus. Ou você ganha mais 1 ponto de vida por nível. Ou 1 ponto de skill a mais por nível. Ou algum bônus alternativo que depende da sua raça. O bônus alternativo de Elfo. Se eu olhar aqui. Ó. Favorite Class Options. Pra Bardo. É mais 1 de bônus. Em CMD, né? Defesa contra Manobra. Contra Disarm e Sunder. É bem bostinha. Não vale muito a pena, não. Então, eu posso escolher ganhar mais 1 de vida. Ou mais 1 de perícia por nível. Eu posso, inclusive, separar. Eu posso pegar, sei lá, nível 1. Eu posso pegar 1 de vida. Nível 2, 1 de skill. E por aí vai. Eu vou, nesse caso, pegar 3 pontos de vida. Então, Favorite Class HP, 3. Beleza. No final, ele calcula a minha vida aqui. Eu estou com 21 pontos de vida. Automaticamente calculado pra mim. Certo? Resultado de vida. Mais meu bônus de Favorite Class. Agora, vamos, então, às outras partes. Bem, eu vou começar aqui adicionando as minhas habilidades. Então, eu vou aqui em Abits. Eu vou começar a colocar tudo que eu ganho por ser um Elfo, por ser um Barbe. Eu vou começar com o Elfo. Certo? Então, ó. Elfos têm esses bônus aqui de destreza, inteligência e construção, que já estão considerados lá, né? Quando eu usei a calculadora pra calcular isso aqui. E aí, eu sou médio. Eu coloquei lá que eu sou uma criatura média. E eu sou uma criatura Elfa, uma nódia do subtipo Elfo. A minha Base Speed, ou seja, a velocidade de movimento minha, é 30 Feet. Que seria 9 Metros. Então, eu venho aqui em Core. E coloco aqui, ó. Speed Base. Tá vendo? 30 Feet. Então, se eu tivesse velocidade de aérea, eu posso colocar aqui. Velocidade de natação, eu colocaria aqui. E por aí vai. Então, como a minha velocidade de base é 30. A minha velocidade atual é 30, porque eu não tenho nenhuma armadura nem nada. Então, eu continuo igual. E se eu correr, eu ando 140. Certo? Toda ação de run. Que é 4 vezes a minha speed normal. O Elfo, ele também ganha essas habilidades aqui. Elven Immunits. Eu sou imune à magia de sono. E tenho mais 2 de bônus contra Sede Trolls, contra Enchantments. Então, vamos lá colocar isso aqui no meu personagem. Então, Elven Immunits. Então, onde que é tudo isso aqui? Todas essas habilidades específicas, na ficha de Pathfinder, fica nessa aba Abits aqui. Tá vendo? Então, eu venho nessa aba. E vou adicionar uma habilidade nova. Então, eu clico aqui, ó. Add. Botãozinho mais aqui. Seleciono que isso aqui é uma habilidade de raça. É um Racial Trait. Tá vendo? Racial Trait. Coloco aqui. E ela vem da minha raça. Coloco o nome dela aqui. Que é Elven Immunits. E posso colocar a descrição dela aqui. A descrição dela é basicamente. Eu sou imune à magia de sono. E mais 2 Servitros contra Spells. Então, isso aqui fica marcado na minha ficha. Beleza? Porém, isso... Quando que vai ser útil essas habilidades? Quando alguém me lançava magia e eu tiver que colar esse save de encantamento. Então, é interessante você pegar isso aqui. E colocar também nas suas notas do seu save. Se eu vier aqui em defesas, tem esse campuzinho aqui, ó. Show More Fields. Eu mando aparecer esse... Desculpa. Tem esse campinho aqui, ó. Notes. Certo? Eu mando aparecer aqui. E aqui tem um lugar para eu escrever as minhas notas de save. Então, eu vou colocar aqui. Esse texto aqui. Eu vou dar uma resumida nele, né? Então, Immunity Magic Sleep. And mais 2... Versus Enchantment Spells and Effects. E eu mando... Incluo isso aqui nos meus saves. Aí, quando a minha pressão de rolar um save, por exemplo... Vamos supor que o mestre vai lá e vai rolar mais de a sono em mim e manda eu rolar reflect. Manda eu rolar a will para não cair numa de a sono. Eu venho aqui e rolo o will. Clico no botão will. Ó. Já tudo ruim. A gente vai passar em meu roll. Eu rolei um 14 no dado. Só o meu bônus de will que é 3, 17. E aparece tudo aqui em minha nota, ó. Eu sou imune à magia de sono. E tenho mais 2 quantos enchente, gente. Daí eu falo... Putz, mestre. Mas eu sou imune à sono para ser um elfo. Tá vendo? Ajudou você a lembrar. Se eu não colocar isso aqui, você nunca vai lembrar disso aí. Então, é bom você colocar essas notas para lembrar o que o seu personagem tem. Eu sempre coloco isso aqui para todo mundo. Bônus contra qualquer bônus. Bônus que a pessoa tem, eu coloco aqui no saves. Aí eu nunca esqueço. Bem, continuando aqui a ficha. Depois disso, o elfo, ele ganha quincenses. Que é mais 2 de bônus racial em perception checks. Então, novamente, eu venho aqui em abilities. Certo? Adiciono aqui uma nova racial trait. Adiciono aqui uma raça. Aqui tem um detalhe importante. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo direito. Tá vendo que tem um botãozinho aqui que é um combo box? Eu clico aqui e aparece um monte de opção. Eu seleciono racial traits. No OBS, por alguma razão que eu não sei bem qual, não dá para ver o que está sendo selecionado. Então, vocês imaginem que eu clico aqui e aparece um monte de coisa. Eu seleciono o que eu estou querendo. Pode ser que não apareça. Eu coloco aqui. Quincenses. E venho aqui. Copio o efeito. Aqui é mais 2 de bônus. E coloco aqui na descrição. Beleza. Agora, eu tenho que aplicar esses bônus. Eu tenho que ir lá em skills e colocar mais bônus racial em perception. Então, eu venho aqui na aba skills. Aqui em cima. Certo? Procuro perception. E coloco mais 2 aqui no campo racial, que é o primeiro campo aqui. Está vendo? Eu venho aqui e coloco 2 em perception. Então, por ser um elfo, eu tenho aqueles olhos elficos. Legolas, o que os olhos elficos vêm. E por isso, eu tenho um bônus de mais 2 em perception. Beleza. Vamos continuar aqui. Próximo campo é essa habilidade aqui. Elven magic. Eu ganho mais 2 racial bônus em caster level, para superar a spell resistance. E eu ganho mais 2 de bônus em spellcraft, para identificar a propriedade de itens mágicos. Então, vamos aqui. Venho aqui em abilities, certo? Onde estão todas as habilidades. Adiciono aqui mais um. Seleciono aqui racial traits. Seleciono aqui, que vem da minha raça. Coloco aqui o nome da habilidade. E aqui eu coloco a descrição dela. Vocês podem perceber que está começando a ficar meio grande, né? Tem muita coisa aqui na ficha. Eu posso começar a reduzir o tamanho das coisas. Vou apertar nesse botãozinho menos aqui, está vendo? Aí eu vou reduzindo o tamanho das coisas, fica só o que eu estou trabalhando agora. Preciso de ver. Certo? Bem, então vamos lá. O que essa habilidade faz com ele mesmo? Eu ganho mais 2 de bônus em caster level check, para vencer a spell resistance. E mais 2 de bônus para identificar propriedade de itens mágicos. Beleza. Então, primeiro eu vou aqui em skill. Certo? Procuro spellcraft, que é essa skill aqui. E adiciono aqui no campo final, que é notas. Mais 2 to identify magic items. Mais 2 para identificar itens mágicos. Então, se eu rolar spellcraft aqui, além do roll normal, vai aparecer o que eu escrevi. Inclusive, tem um espaço a mais aqui, deixa eu corrigir. Vamos colar de novo para receber a correção. Então, sempre que eu rolar spellcraft, além do roll normal, vai aparecer aqui o bônus, a nota. Com isso, eu consigo lembrar dos meus bônus sempre. Tem um monte de bonuzinho que você vai esquecendo, se você não anotar. E o outro bônus que essa habilidade dá, é mais 2 de caster level para vencer a spell resistance. O que é a spell resistance? Se alguns bônus, algumas criaturas, eles são resistentes à magia. Então, antes de você poder aplicar a magia neles, tem que passar no teste de caster level check, para conseguir afetá-los. Então, eu venho aqui, como é magia, eu venho aqui na ab-spells, tá? Certo? E vou aqui colocar que eu tenho mais 2 de bônus em caster level para a spell resistance. Ah, aqui, ó, achei. Tá vendo que tem esse campinho aqui, ó, spell bonus, spell pen bonus, é o bônus para penetrar a spell resistance, bônus de spell penetration. Então, eu venho aqui e coloco mais 2, certo? Aí, se eu rolar um caster level check, vai aparecer aqui, ó, meu spell bonus, meu spell pen bônus 2. Com isso, pronto. Eu lembro que eu tenho mais vezes para penetrar a realidade das pessoas. A gente rola bastante. Beleza, vamos voltar aqui ao Elf. Beleza, o Apple Familiate. Basicamente, eu sou proficiente com um monte de arma adicional ali por ser um Elf. Então, eu venho aqui e coloco lá na minha ficha. Então, eu venho aqui em Abilities. Adiciono mais uma. É uma Racial Trade. Seleciono aqui Racial Trade. Seleciono aqui, vem da minha raça. O nome disso é o Apple Familiate. E coloco ali. Certo? Bem, aqui não tem mais o que fazer na ficha. Não tem lugar para notar a proficiência. Aqui eu saiba, após aqui eu não manjo. Mas eu sei usar, então, Longbowl, Shortbowl, Happiers, um monte de outras armas específicas aqui para usar Elf. A gente vê um novo seguidor. É isso? Eu não estou com o... Eu não estou com o bot ligado. Eu acho que eu vou usar um seguidor. Muito obrigado a quem não seguiu. Eu tenho que ligar o bot. Isso daqui que foi. Mas muito obrigado mesmo. Valeu aí. Continuando aqui a transmissão. Beleza. Agora, acho que falta uma única habilidade. Que é o Low Light Vision. Elfos vem melhor em Jean Light. Dizem muito melhor a iluminação mais escura que os seres humanos. Luz da lua, das estrelas e tal. Então, adiciono. Racial Trade. Racial Only. Low Light Vision. E eu escrevo aqui. Aqui na ficha do Pathfinder, se eu não me engano, na aba Core, aqui em cima, tem um lugar que você coloca as suas visões. Visões e centros aqui. Então, eu vou escrever aqui Low Light Vision. Então, o mestre, quando vem a ficha, sabe que eu tenho essa visão melhor no escuro por conta de ser um elfo. Beleza. Primeira parte de colocar as habilidades de elfo feita. Então, eu já sou um elfo. Agora, eu vou lidar com um bardo. Então, aqui está a classe do bardo, certo? A primeira coisa que eu costumo fazer... Eu já coloquei as habilidades aqui, né? Eu já coloquei essa tabelinha aqui básica. Mas a primeira coisa que eu costumo fazer é colocar as skills. Então, aqui tem um monte de skills que são as skills treinadas de bardo. São as skills mais importantes deles. Então, eu vou ter que marcar que elas são as skills de classe para o bardo. Então, eu vou fazer uma colinha aqui. Vocês não vão ver. Mas eu estou abrindo o bloco de notas aqui e colando isso lá para eu poder ver mais fácil. Eu não tenho que ficar voltando aqui nessa tabela. Então, eu venho aqui no Row 20. Venho aqui em Skills. Certo? E, está vendo essa marcação aqui? Você marca se é uma skill de classe ou não. Vou marcar todas aquelas skills lá que eu anotei como skill de classe. Então, vamos lá. Vou colar aqui no meu bloco de notas. Acrobaticas é uma skill de classe para bardo. Appraise é uma skill de classe para bardo. Bluff é uma skill de classe para bardo. Climb é uma skill de classe para bardo. Craft é uma skill de classe para bardo. Diplomacia é uma skill de classe para bardo. Disguise também. Escape Artist também. Intimidate. Todos os conhecimentos. Então, vamos marcar todos aqui. Bardo costuma ser uma classe que tem bastante conhecimento de maneira geral. Marquei todos. Linguistic, para empreender línguas novas, também é de bardo. Perception também é de bardo. Perform também é de bardo. Profession também é de bardo. Profession, profession, profession. Sense Motive também é de bardo. Light of Hand também é de bardo. Spellcraft também é de bardo. Stealth. E Use Magic Device. Certo? Então, eis aqui o meu personagem, mais ou menos montado. Bem, se você olhar aqui em cima da ficha, ele fala quantos pontos de skills eu tenho. No caso, eu tenho 18. E quantos eu já gastei? No caso, eu não gastei nenhuma ainda. Zero. Eu tenho 18 para gastar. Agora, eu tenho que gastar os meus pontos de skills nessas skills aqui. O que diferencia uma skill de classe ou não? Então, se eu colocar um ponto, por exemplo, em Acrobatics, ou está vendo Ranks aqui, é onde eu coloco as skills, nesse campo Ranks aqui. Se eu colocar um ponto aqui, eu automaticamente ganho um bônus de mais 3, está vendo? Subiu. Em vez de subir 1, subiu 4. O normal, mais 4, por ser uma skill de classe. Se eu não colocar um ponto, eu não ganho nada. Então, a skill ser de classe e eu não gastar nenhum ranking nela, não significa absolutamente nada. Tem que gastar pelo menos um ranking nela. Qualquer outra skill, eu posso pegar sem problema nenhum. A diferença é que, se eu, por exemplo, aumentar, sei lá, Zebra Device, que não é uma skill de classe, eu não vou ganhar esse bônus de mais 3. E esse bônus de mais 3 é apenas o primeiro ponto que você coloca, viu gente? Se você colocar vários pontos, eu vou mostrar uma vez só. Vamos agora escolher minhas skills. Essa é a parte difícil, na minha opinião. Beleza. Eu vou colocar pontos em alguns knowledges aqui. Por menos um ponto. Um ponto de legais de T. Então, um ponto de knowledge arcane, um ponto de knowledge local. Vou colocar um ponto em history. Certo? Então, gastei 3 pontos. Eu também vou maximizar o meu use magic device. Eu sou nível 3, então o máximo que eu posso ter é 3. Então, aqui ele vai para 9. É uma skill muito útil. Fora isso, bem, eu sou um bardo, eu preciso ter, pelo menos, saber usar um instrumento musical, né? Então, eu tenho que vir aqui e escolher qual vai ser. Então, eu tenho que vir aqui, cadê? Cadê? Perform, perform, perform. Perform aqui. Eu vou colocar oratória, certo? Então, vou maximizar a minha oratória. Então, eu sou um bardo bom orador. É oratório ou é oratório? Deixa eu ver aqui. É, perform, pathfinder. Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual que é certinho o nome da skill. É oratório. Então, eu sou bom em épicas, em nods, em storytelling. Então, meu bardo é um bardo que conta histórias. Ele não é exatamente um bardo que canta. Então, beleza. Maximizei aqui. Me faltam ainda, se eu olhar aqui em cima, eu já gastei 9 pontos dos meus 9. Eu ainda tenho mais 9 pontos para gastar. Bem, bardos normalmente são bons em épicas sociais. Então, eu vou aumentar o meu bluff e a minha diplomacia. Maximizar eles, tá? Então, eu maximizo eles. Então, eu tenho 9 de bluff e 9 de diplomacia. Faltam 3 pontos. Onde eu vou gastar eles? Eu vou colocar em... Pelo menos 1 ponto em Spellcraft, tá? Porque eu sou elf, eu tenho bônus nisso e tal. Então, eu vou colocar pelo menos 1 ponto para ter alguma coisa aqui. Me faltam 2 pontos ainda. Deixa eu pensar. Um skill que seria bom é SenseMotive, já que o bardo é meio social também. Então, eu vou gastar 1 ponto em SenseMotive para eu ter alguma coisa. Então, eu tenho 4. Não sou tão ruim nisso. E o último ponto eu vou colocar em Perception, que costuma ser um skill muito útil também. Certo? Então, gastei meus pontos aqui. Então, eu tinha 18. Gastei 18. Ficou 0. Certo? Bonitinho aqui. Então, o meu bardo, ele não vai ter conhecimento de bardo, viu? Isso por um pouquinho. Eu vou trocar isso por outra habilidade. Por ele ser uma... Por ele ser um bardo específico. Olha lá. O Arosong Ministro. Ele perde algumas coisas. Então, eu não vou ter conhecimento de bardo. Beleza. Então, o meu personagem está com as skills gastas. Beleza. Agora, vamos começar a ganhar as coisas que bardo ganha nessa tabelinha aqui. Tudo que está aqui. Então, o que eu ganharia se fosse bardo normal? Eu ganharia Bardic Knowledge, que é o conhecimento de bardo, né? A Bardic Performance, que são as canções de bardo. Tem Trips, que são truques. E essas canções aqui. Counters Song, Distraction, Fascinating e Inspirar Coragem. Para isso, eu ganharia Versatility Performance. Well-Versed, que são habilidades interessantes pra caramba. Essa aqui me dá um bônus em skills. Essa aqui me dá um bônus em saves. E no nível 3, eu ganharia Inspirar Competência mais 2. Porém, eu serei esse arquétipo aqui. Que é o Ironsong Ministral. Ele é um bardo focado em usar arco e flecha. Então, algumas habilidades que eu ganharia por ser bardo, ele não ganha, ele ganha outras. Então, por exemplo... Eu perco algumas proficiências. Por exemplo, eu perco algumas proficiências com longbows. Mas não seria usar Longsword, Happer ou Whip. Na verdade, eu sei, porque eu sou um elfo, né? O bardo, ele ganha essas habilidades aqui. Esse cara troca, mas por eu ser um elfo, eu sei. Eu tenho Apple Family, mas beleza, não importa muito. Eu tenho menos magias. Eu tenho essa habilidade aqui de Michelle e de Spell Caching. Então, eu ganho um slot de magia menos que o bardo ganharia pra cada nível. Então, o bardo, por exemplo, no nível 3, que é o meu nível atual. Teria 3 magias de nível 1 por dia. Por eu ser esse caquético aqui, eu tenho apenas 2. Certo? E eu ganho essa habilidade aqui. Arcane Archery. Que, basicamente, eu começo a ganhar magias a mais. Da lista de magias do Wizard. Então, eu posso prender magias a mais do Wizard. São essas magias aqui. Mas, com isso, eu perco Bardic Knowledge. Gijof Doom, que é uma canção. Distracuse, que é uma canção. Fascinist, que é uma canção. Compatência, que é uma canção. Lore Massa, que é de bardo. E Smoothie Performance. Então, eu perco tudo isso aqui, basicamente. Então, nada disso aqui eu vou ganhar. Então, eu perco o Bardic Knowledge. E, aqui, no nível 2, eu vou ganhar o feat Precise Shot. Que é um feat muito útil para o arqueiro. Que é o feat que impede de você tomar menos 4 dos inimigos. E eu também, qualquer aliado meu. Seja afetado por uma das minhas performances. Eles não provém cover para mim. Então, eu posso atirar de boa com os aliados na frente. Sabe? São lá na frente dos inimigos. Eu posso atirar como se não tivesse ninguém na frente. Então, isso é muito útil. Eu não tenho cover contra mim. Porém, ao ganhar essa habilidade aqui. Eu perco o Versatility Performance. E eu perco o Elversed. Então, eu perco um monte de coisa. Basicamente. E, por fim. No nível 6, eu ganhei essa habilidade aqui. Mas eu nem vou olhar porque nível 6 eu estou longe dela ainda. Respondendo aqui a pergunta do Minja BR. É assim. O slot do nível 1 ficaria 0. Porque eu terei uma magia só. Porém, se eu tiver bônus de carisma ainda. Volta para 1. No caso, eu terei uma magia adicional de carisma apenas. Então, eu tenho uma magia ainda de nível 1. Porque eu tenho carisma 17. Então, os bônus de atributo ainda contam no seu nível de magia. Certo? É igual Ranger também. Ranger, se eu olhar a tabela do Ranger. Você vai ver que tem lá níveis que ele tem 0 magias daquele nível. Então, como que é 0 magias? Ele tem nenhuma? Tem. Se você tiver um bônus de carisma suficiente. No caso do Ranger, de sabedoria. Alto suficiente para você ter magia daquele nível que você tem. Certo? No final de contas. Como eu tenho carisma 17. Eu continuarei tendo 3 magias. Se eu não fosse arquétipo, eu teria 4. 3 da classe, mas 1 do carisma. Beleza. Vamos montar o personagem então. Então, vamos colocar lá. Bem. Bardic Knowledge eu perco. Certo? Mas eu ganho o Bardic Performance. Não funcionou. Então, peraí. Então, eu vou lá e vou colar Bardic Performance inteiro lá no personagem. Eu venho aqui em habilidades. Certo? Agora, não são mais habilidades faciais. São habilidades de classe. Então, eu venho aqui em Class Features e começo a montar. Eu seleciono aqui. É uma Class Feature. Eu ganho no nível 1. Certo? E eu coloco aqui. É interessante de você notar que a Bardic Performance eu posso usar algumas vezes por dia específica. Certo? Que é um 4, mais meu nível eu tiro no primeiro, mais o bando de carisma. Vou fazer os 2. Então, eu posso vir aqui e brincar com a frequência dela. Então, eu posso usar essa habilidade algumas vezes por dia. Basicamente. Não é por turnos, na verdade. Não é? Não tem aqui. Constante. Atwill. 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 Ahn... Espera aí. Certo. Então, eu seleciono aqui por dia. E quantas vezes eu posso utilizar? Agora, eu vou usar recursos avançados do Roll20, que é fazer um macro. Então, se eu olhar aqui. Basicamente. 2, mais meu carisma por nível. 2, mais meu carisma. E a cada nível que eu ganhar, além do primeiro, eu ganho mais 2 de bônus. Então, basicamente é 2, mais 2 vezes o meu nível de bardo. Certo? Mais o meu modificador de carisma. Pumf. Calculou automaticamente. Viu? Virou 11 aqui. Então, eu tenho 11 usos dessa habilidade por dia. Magia? Então, são os macros do Roll20. Então, eu coloquei aqui uma fórmula 2, mais 2 vezes o meu nível da minha classe 0, que é bardo, a minha primeira classe, mais o meu modificador de carisma. Então, com os macros do Roll20, isso aqui foi um macro de Roll20, basicamente. Eu consegui calcular os meus... quantos aqui eu tenho por dia. Se eu aumentar meu carisma, se eu aumentar de nível, isso aqui automaticamente sobe. Automaticamente. Ele calcula para mim sozinho. Certo? Então, eu tenho 11 usos de Badge Performance por dia. Agora, vamos continuar colocando aqui. Eu vou copiar esse texto todo aqui. E jogar aqui na description. Beleza? Está aqui. Bonitinho. Agora, vamos continuar colocando. O que mais eu ganho como bardo? Então, eu venho aqui na tabela. Eu ganharia... King Trips. Eu continuo ganhando King Trips. Counter Song, Distraction, Fascinating e Inspirar Coragem. Porém, por conta da minha classe, eu perco Distraction, Fascinating e qualquer outro. Counter Song eu continuo mantendo, né? Então, eu ganho Counter Song e Inspirar Coragem. Então, vamos lá. Colocar as duas habilidades. Então, Counter Song. Eu venho aqui em Habilites. Adiciono mais uma. Class Feature. Nível 1 de bardo. Counter Song. E eu adiciono a descrição. O que é esse Counter Song, basicamente? Se alguém, algum inimigo, usar alguma magia ou habilidade que dependa do áudio para funcionar. Por exemplo, Charm, como essas pessoas a seguirem alguma coisa, o Canto da Sereia e tal. Ao invés de ele usar o teste dele de Will, ele pode usar o meu bônus do meu teste de oratória. Então, eu rolo oratória e ele pode usar o meu bônus, ao invés de usar o teste dele. Então, eu posso proteger os meus aliados contra essas habilidades. Então, além de Counter Song, eu também ganho o Inspirar Coragem, que é, digamos assim, o melhor bônus de bardo que existe. Basicamente, é o bônus mais útil que tem para bardo. Então, é uma Class Feature, nível 1. Inspirar Coragem. O que o Inspirar Coragem faz, basicamente? Todo mundo que puder me perceber, ouvir ou me ver, ganha mais um de bônus de moral contra charme e efeitos. E mais um bônus de competência em ataques e damage rolls. Então, o cara fica como se fosse, basicamente, um nível mais alto, em outras palavras. E vai aumentando conforme o subindo de nível, né? Mas, por enquanto, é mais um só no nível que eu estou. Então, eu inspiro meus aliados a terem coragem. Beleza. Voltando aqui para o fecho do bardo. Então, eu ganhei ele a Fascinate, não ganho por causa da minha classe. Eu perco o Distraction mesmo? Bizarro, eu perco o Distraction, mas não perco o outro. Bem. Bem. Beleza. Nível 1, feito. Nível 2, eu ganharia Versatility Performance e Wellversity. Mas eu não ganho nada disso, porque eu perco com a minha classe, né? E nível 3, eu ganharia isso para a competência e não ganho também por causa da minha Arquétipa. Entretanto, eu ganho esse Arcane Archery aqui. Então, eu vou adicionar ele aqui. E... Eu vou ler com vocês a habilidade inteira, para vocês entenderem ela. Também não estou indo por fora dela ainda. Beleza. O Arrow Song Ministrel, né? O Ministrel da flecha cantante, vamos dizer assim. Ou da flecha sonora, qualquer coisa assim. Ele tem habilidade em combate marcial à distância. E isso permite que ele aprenda um monte de poderosas habilidades ofensivas, magias ofensivas, que podem ajudá-lo nesse combate. Então, no nível 1, ele seleciona um número de magias do Sorcery Wizard, igual ao Memor de Coro de Carisma. Ou seja, 3, no mínimo 1. E eu adiciono essas magias para a minha lista de magias de bardo, basicamente. Então, eu tenho, basicamente, mais 3 magias que eu posso pegar na lista de bardo, de mago, e colocar na lista de bardo. O que significa isso? Que eu sei as nossas magias, certo? Estão na minha lista de magia. Essas magias, elas não podem estar na lista de bardo já. Devem ser nível 6 ou menor. E, a cada 4 níveis, eu adiciono uma outra magia adicional dessa lista de Sorcery Wizard para a lista de bardo. Basicamente, eu sou um bardo que sai algumas magias de wizard, certo? Porém, eu só posso escolher entre essas magias aqui. S de Arrow, Arrow Eruption, Creamy Arrow, Gravity Bow, Greater Magic Weapon, Long Shot, Magic Weapon, Protection for Arrows, Spectral Range, True Strike. E magias de vocação. E eu posso escolher magias que eu sei conjurar antes de poder castá-las. É isso, né? I'm going to select these spells, these spells don't be forced, quem cast them? Ah, não. Tem que ser magias que eu sei ainda. O bardo, ele tem magias específicas, ele sabe. Eu não sei essas magias, elas estão na minha lista de magias. Mas o bardo, ele é limitado a um certo nível de spells. Eu teria que colocá-las lá para saber se eu conseguir conjurá-las. Mas beleza, vamos escolher umas magias aqui então. Então, bem, eu vou pegar Gravity Bow, que é uma magia muito útil. Gravity Bow. Eu vou pegar Greater Magic Weapon, que é outra magia muito útil. Estou anotando aqui no bloco de notas, viu gente? Preciso saberem o que eu estou fazendo. E mais uma magia, né? Long Shot não é bom, mas nem tanto. True Strike é muito útil às vezes, mas não sei se é o que eu quero. Factor Hand, deixa eu ver. Essa de Arrow é uma magia boa. Nem tanto. Deixa eu pensar aqui. Eu posso pegar magia de Evocation também, não? Vamos ver o que tem de Evocation? Vamos ver aqui. Wizard Spells. Vamos ver aqui. Eu posso pegar qualquer magia de Evocation de Wizard também. Vamos aqui. É de nível... 1. Evocation de nível 1. Evocation. Boarding Ranges, Dancing Darkness, Ear Prancing Screen, Flare Burst, Flush Disque, Hydraulic Push, Magic Missile, Shocking Grasp, Thunder Stomp. Nenhuma delas me chamou muita atenção. Então, nesse nível mesmo, então... Deixa eu pensar aqui. Ahn... Vou pegar uma coisa bem específica. Vou pegar... Deixa eu ver se era uma Erupção. Eu não conheço essa magia. Deixa eu ver o que ela faz. Ó, você cria uma exata duplicata da sua flecha. Ah, peraí, peraí. Ó, você cria uma cópia, uma duplicata exata da flecha ou bolt que você usou pra matar uma criatura no raudio anterior. E lança essa flecha em criaturas inimigas até 30 feats do cadáver do seu alvo. Eu posso escolher o número de criaturas igual ao meu castor level, máximo 15, no range do ataque. E eu faço um simples ataque roll pra cada flecha. A single attack roll eu aplico pra todas as flechas. E essas flechas duplicadas tem todas as habilidades mágicas da flecha que eu usei pra matar a criatura original. Pô, é legal essa magia. E tem todos os bônus que eu usei no ataque anterior, itens mágicos, feats, etc e tal. Então, cara, basicamente eu explodio alguém com uma flecha e se a pessoa morrer a flecha é a zona das outras pessoas. Vai ser essa aqui. Uma coisa importante que você tem que levar em consideração na P-Finder no seu site é de onde vem as magias, os itens e tal. Porque eu preciso, basicamente, ter o livro. Essa magia aqui, ela tá no Bechário 2 de P-Finder. Eu tenho esse livro físico aqui em casa, então não tem problema nenhum. Então eu vou pegar essa magia aqui. Aero Eruption. Então vamos ver as outras magias, se eu tenho elas. É Gravity Bow, que eu acho que é uma magia básica, então eu devo ter. E Great Magic Weapon. Great Magic Weapon, eu sei que está no livro Core, livro básico de P-Finder. Então dá pra pegar de boa nenhum, sem problema nenhum. Já Gravity Bow está no Advanced Player's Guide, outro livro que eu tenho. Então eu posso pegar sem problema nenhum. Então essas três magias aqui, elas estão, basicamente, na minha lista de magias que eu sei conjurar. Certo? Deixa eu ver uma coisa só. Em relação ao Eruption, é nível 2, né? Tá, não posso usar ainda. Mas beleza, são as magias que eu tenho. Great Magic Weapon. Gravity Bow. E... Aero Eruption. São as magias que eu sei usar. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Achou muito estranhas coisas? Aero Eruptions. É... O que foi? Entenderam? É, essa classe que eu peguei, se eu for aqui, ela funciona mais ou menos como um próprio Arcane Archer, mas sem precisar fazer um de classe. Ela tem muitas coisas que o Arcane Archer tem também. Funciona bem. Aero Eruptions. Opa, verdade. O Fael falou coisa importante aqui. Eu fiz besteira, né? Na verdade, Fael, não. Na verdade, não. Vou te explicar por quê. Se você olhar aqui nas habilidades, é 4 mais 2 vezes o nível que eu tiro no primeiro. Se eu colocar 2 mais 2 vezes o nível contando o primeiro, dá 4. Entendeu? Entendeu? Beleza. Vamos lá aqui. É questão de matemática. 4 mais 2 vezes o nível que eu tiro no primeiro é igual a 2 mais 2 vezes o nível contando o primeiro. Basicamente é matemática. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu continuar vendo aqui o que o Barbo ganha. Eu coloquei esse Arcane Archer. Eu tenho que anotar 3 dias na minha local para saber que eu peguei essas 3 magias, né? Então eu vou anotar aonde. Eu vou anotar aqui no meu bioinfo, tá? Então, vou colocar aqui como que chama a habilidade. Arcane Archery. Então, Arcane Archery. Spells. Então, essas são as magias que eu selecionei que estão na minha inicia de Barbo. O que significa que elas estão na minha inicia de Barbo? Eu posso pegá-las e saber utilizá-las se eu quiser. Ou, o que é mais relevante na maioria das vezes é, eu posso usar varinhas, pergaminhos com essas magias. Então, eu poderia, por exemplo, ter uma varinha de Graffiti Bowl e usar. Mesmo que eu não saiba a magia. Então, é interessante ter essa magia de Barbo. Mesmo que eu não vou ter a magia para usar, eu posso usar varinhas dela. É bem interessante essa questão. Beleza. Então, vamos lá. Barbo, barbo, barbo. Aqui. E eu ganho, no nível 2, Precise Manistral. Eu ganho o Precise Shot como bonus feat. E ganho essa habilidade contra a cor. Então, eu venho aqui e coloco essa habilidade aqui. Então, tenho que abrir minha ficha aqui. Espera aí. Se estiver travando, gente, meu Roll20, tá? O Roll20 é muito pesado. E gravar e fazer isso ao mesmo tempo é complicado. Porque eu demando muito do meu pequeno notebook que está fazendo isso. Então, vamos lá. Colocar mais uma Class Feature aqui. A última agora. Qual que é o nome daquela ali? Espera aí. Estão vendo agora que a música está parando. porque o Roll20 está dando umas travadas. Estão vendo isso? Não. Estou fazendo de errado aqui. Espera aí. E eu vou colocar também aqui outra habilidade que, na verdade, é uma penalidade, né? que é o desmissim spellcast. Só para colocar. Para saber que eu tenho essa habilidade de me lembrar de onde vem isso. Então. Essa ficha aqui do Roll20, ela é muito pesada. E como eu estou, teoricamente, interacessando o vídeo aqui, fazendo a string e usando o Roll20, fica muito lagado. Então, é complicado fazer tudo ao mesmo tempo. Mas depois que você está parando o personagem, você está quase nobre. Mas a ficha não precisa mexer muito, não. Beleza. Bem, o importante é, eu ganhei o feat, que é o precise shot. Então, vamos aqui adicionar o feat na minha lista de feats. Então, está aqui. Certo? Ele calcula quantos feats eu tenho. No caso, eu ganho um no nível 1 e um no nível 3. É um em cada nível input. Nível 3, 1, 3. E eu ganho um adicional de classe, né? Um classe bônus. Então, eu coloco um aqui, ó. Calcular. Então, eu tenho que ter três feats. Então, vamos adicionar um feat aqui. Ok? Então, é um feat. E qual feat que é? É o precise shot. Vou tentar uma coisa aqui, não sei se funciona. O role-init, ele tem o compendium. E é basicamente uma... As segras do Pathfinder meio que separadas lá. Então, eu vou vir aqui, nesse íconezinho que parece um íconezinho de informação, e procurar pelo feat que eu quero. Que é o precise... Opa, precise errado. Precise shot. O que eu acho isso aqui? Ih, será que não tem? Ou é precise? É precise, Caio. Estou escrevendo em inglês errado. É precise shot. Está aqui, está vendo? Então, o que eu posso fazer? Isso aqui é mágico, hein, gente? Ao invés de você escrever o feat ali, você pega isso aqui, ó. Clica e arrasta até aqui e solta. Preencheu, bonitinho. Inscrição aqui, perfeito. Beleza. Eu tenho direito a mais dois feats, né? Por ser nível 3. Eu vou pegar... Eu quero pegar o feat que é o rapid shot. É esse feat aqui. Opa, não tem aqui? Hum... Esse aqui não tem rapid shot aqui. Não tem tudo aqui, viu, gente? É um problema. Tá, ele não tem rapid shot aqui. Então, vamos ter que fazer da maneira... Ou, desculpa. Rapid shot. Então, ó. Aqui, rapid shot, certo? Que é, eu posso fazer dois tiros em vez de um tiro só. Porém, pra poder usar o rapid shot, eu tenho que ter point blank shot primeiro. Então, o primeiro feat que eu tenho que comprar é o point blank shot. Então, vamos comprar point blank shot. Vamos ver se ele tá aqui? Vamos lá. Cruzei os dedos aí. Tá. Então, é só arrastar pra cá o point blank shot. Perfeito. Contado, perfeitinho. E, agora, né, vamos colocar o rapid shot da maneira antiga. Então, eu adiciono um feat, seleciono o que é um feat, né, basicamente. Vou colocar qual é o nível aqui, né? Deixa eu colocar class nível 2. E aqui é level HD e aqui é level HD também. E a... Vamos lá copiar, então, o rapid shot. Então, rapid shot é um combat feat. E o que ele faz, basicamente, é permitir que eu dê dois tiros em vez de um só. Eu venho aqui, copio e colo. Beleza. Então, ó. Eu já coloquei as habilidades de ser elfo. Eu já coloquei as habilidades de classe. E eu acabei de colocar agora, né, a... Basicamente a minha... Como fala? Os meus feats. Então, as minhas habilidades estão prontas. Eu tenho as minhas class features. Que estão aqui. Todas bonitinhas, escritas. Certinho. Os meus feats. Estão todos aqui também certinhos colocados. Os meus traits. Que são as habilidades de raça que eu tenho. E, por fim, as minhas... Os meus... Acabou, né? Class features, feats e traits aqui. Eu poderia ter mais coisa, mas no caso as pragas não tem. Eu não tenho tex especiais. Eu não tenho habilidades especiais. Por enquanto, só isso aqui. Agora, tem uma coisa que eu não pensei, por exemplo, nesse negócio. É escolher os traits, né? Eu tenho direito a dois traits. Por isso eu jogar um jogo grau por frente ao seu site. Então, vamos ver o que eu vou pegar. Traits. Pathfinder. Vou ter que selecionar aqui. Eu não pensei nisso aqui ainda. Eu devia ter pensado isso antes. Fael, sugira coisas pra mim, por favor. Eu não sei o que pegar. Uma coisa importante, né? É que você não pode pegar traits do mesmo tipo. Então, tem que ser traits de tipos diferentes. Então, eu vou procurar uns de combate traits. Uns equipamentos. Uns... Opa! O que deu aqui? Uns... Racial traits. Tá dando pau aqui no sistema dos caras. Uns racial traits. E uns social traits. Eu não posso pegar do mesmo tipo. Então, tem que ser diferentes. Vamos ver aqui. Eu posso ser um... Um Absoluted Loyalist. Eu posso... Ver devagar. Eu posso ser alerta. Eu posso ser treinado contra emboscadas. Eu posso ser... Armored Grit. Eu posso ser Armored Expert. Eu posso ser Battle Diceball. Não sei. Reactionary? Reactionary é um fit. Reactionary Pathfinder. Vamos ver. Esse é um fit mais, assim... Todo mundo pega. Né? Ele basicamente dá um bônus de mais dois... Em iniciativa. Então, eu posso pegar Reactionary. É um livro que eu tenho. Que é Ultimate Campaign. Então, eu posso pegar Reactionary. Então, eu vou pegar Reactionary mesmo. Porque o fit é realmente bom. Então, eu vim aqui. Em fit, né? Traits. Adiciono aqui. Que é um trait. Normal. E... Reactionary. E basicamente me dá um bônus de mais dois... Em... Skills. Em... Em iniciativa. Reactionary. Reactionary. Certo? Então... Isso aqui basicamente... Me dá um bônus de mais dois... Em... Skills. Em... Iniciativa. Não, em iniciativa. Eu venho aqui em iniciativa. Coloco o bônus dois aqui. Puff. Agora a iniciativa é cinco. Eu vou fechar umas coisas aqui. Tá? Tentar aliviar... O meu PC. Performing. Rapid Shot. Traits continuam abertos. Vou fechar essas magias aqui. Iron Erruption. Gravity Ball. Beleza. Agora eu preciso tirar mais... Mais uns mais Traits. Mas eu não tenho... Eu não quero ganhar skills. Tem alguma coisa pra Bardo? Eiffel. Elven Reflexes. Vamos ver aqui. Elven Reflexes. O que faz? Rache. Procurar Elven. Mas tem alguma coisa de Elf aqui. Elven Reflexes. É pra Half Elf. Elven Serenity. É pra Half Elf criados por Elfos. Elf. Arcane Doubleer. Tem que ser de Artista. Pode ser legal pra mim que sou um Bardo. Vamos ver o que isso aqui faz. Forlan. Esse aqui é bom também. Persuasive. Pode ser interessante que eu sou um Bardo, né? Seeker of Brightness. Não. Muito... Tropical Botanista. Eu sou um botanista tropical, cara. O Water of Ulds. Pode ser bom. Wild Strider. Vamos ver. Vamos ver o que eu tenho aqui. Beleza. Elven. Esse aqui é pra Half Elf. Eu não posso pegar esse aqui. Infelizmente. Esse aqui é a mesma coisa. Arcane Dayburn. Eu escolho uma magia zero arcana. Eu posso congelar uma vez com uma spell like ability, né? Muito simples. Eu sou um Bardo. Eu tenho um monte de magia. Besteira. Dilettante Artist. Ó, eu ganhei mais um de bônus em performance e um de bônus em diplomacia. Não é ruim. Ó, isso aqui é de um livro chamado... Refile a Companion Taldors. Echoes of Glory. Eu não acho que eu tenha esse livro. Vamos ver aqui se eu tenho esse livro. Paizo. Paizo. Deixa eu ver aqui. My Downloads. Se eu tenho esse livro aqui. Eu acho que eu não tenho. Taldor. Não, não tenho. Eu não posso pegar esse feat. Infelizmente, eu não posso. Isso aqui, assim. Eu tenho que ficar olhando sempre. Gostaria até, mas não rola. E Persuasive. Você ganha mais um de bônus. Um de bônus em cheque. E esse bônus vai me tornar mais três contra criaturas da minha raça sub-raça. Não faz contra elfos. É de People of the Stars. Coisa bizarra. Ah, é porque eu fumo XTL dos espaços, né? Faz sentido, faz sentido. Mas não. Mais um de bônus em coisa para ser muito pequeno. Warrior of World. Eu ganhei mais dois de iniciativa. Eu até poderia pegar, mas eu já tenho. Então, não dá para pegar. Pode ter um desses aqui. Incumbaria os dois de bônus de iniciativa. Social Traits. Val, sugere alguma coisa para mim. Vamos, o que é? Maestro of the Society. Maestro of the Society. Vamos ver esse que você falou aqui. Maestro of the Society. Da Finder. O problema desse Trait é que ele está no... Ele é o Trait da Finder Society, né? Vamos dar uma olhada nele. Se ele existe ainda. Não sei se ele existe ainda, não. Ou ele achou. O que é? O que é? Está no Pathfinder Chronicles Faction Guide. Eu tenho esse livro, se eu não me engano, tá? Deixa eu verificar aqui se eu tenho mesmo. Não tenho? Não. Não tenho esse livro. Não adianta muito. Ahn... Putz, eu só quero um Traitzinho. Simples. Vou pegar um de combate aqui, então. Arrow. Helpful. O que o Clep faz? Não. Champions of Purit. Quando eu faço Fade de Anodal, eu dou pra um de mais três e tem de mais dois. Esse livro eu tenho, Champions of Purit. Pode ser interessante, não sei. Não, não precisa comprar, não. Muito caro. Muito caro. Tipo, eu não sei. Vou pegar. Tem um monte de coisa de boa aqui. Arrow. Equipment Fits. Arrow. Mandando aqui o Antrax. Vai jogar eu, o Stefan, o Fael, o Gnomo, o Otávio, o Peppa, o Felipe, que joga com a gente, alguns jogos na sua site, o Felipe e Sandro e tal. E quem vai estar vai ser o Hebert. Mas eu só quero um feat. Tá difícil, viu? Tá difícil, viu? Vamos ver Magic Trades. Magic é o Talent, Magic é o Aline Age. Não, ganha magia? Não quero. É o de Magic Fit esse aqui, né? Também não vale muito a pena. O meu computador tem 16 GB de RAM. Então, o RAM não é o problema. O problema é o processador dele. Ele é um notebook. Então, ele tem um core 7, só que de notebook, apenas com dois núcleos. Então, aí ele sofre bastante pra fazer stream e jogar ao mesmo tempo. Aí ele sofre bastante. Mas o RAM não é o problema, não. O problema é... É... Não, não. Eu tô tendo pra streamar o meu notebook. Ele tem 16 GB de RAM. O problema não é o RAM dele. O problema é o... É o processador. Que é um core 7 de notebook que é bem ruizinho, sabe? Bem ruizinho. Eu não sei o que pegar. Eu acho que deve ter um bagulho de trade. Você vai procurar performance aqui. Deve eu achar alguma coisa. Tá. Não funciona isso aqui? Ainda carregando. Como que chama? Essa tabela aqui tá... Tá perdendo bastante. Tem alguma outra tabela melhor que essa aqui pra vocês? Traits. Traits filter. Vamos ver. Isso aqui ajuda. Vamos ver. Bem. O reactionary é um trait do quê? Ele é um trait... De combate? Fale. Reactionary. É um trait de combate. Então, eu não posso ser o trait de combate. Então, aqui no trait é filter. Tem. Vou procurar aqui. Perform. Campanha setting... Não. Não pode ser de campanha. Uh, tiros de campanha. Pera aí. Como que funciona isso aqui? Blacklist and sources. Tirar os de campanha e tirar os de combate. Funciona aqui? Caramba. Beleza. Acho que agora funcionou. Vamos lá. Part. Ó. Ace human. Ace azimar. Regional. Old version. Tem versão nova? Pera aí. Video alquimista, né? Prêmio de performer. Uma vez por dia, quando você começa uma bate de performance, pode aumentar o DC pra resistir dessa bate de performance por um. Hum, não é ruim, mas eu não tenho a performance que tenha efeito de resistir. De onde vem isso aqui? People off the Sandy. e não sei se eu tenho esse livro. Não adianta isso aqui, né? Eu acho que eu vou pegar um critical care apenas pente rápido nisso aqui, porque tá difícil de pegar. Então, eu tenho um divertinho, que é Enhanced Traits Ou então, é o vídeo de luz que eu tenho. Pode ser, vamos ver o vídeo de luz que eu tenho. Vamos ver. O vídeo de luz que eu tenho, pega um vídeo de lá. Vamos lá. Pega uma coisa interessante. Player companion, né? Player Companion Players Ah, cadê os livros? Companion Eles costumam ter mais traits aqui em Pathfinder. Então, tem o Animal Archive, o Arcanian Anthology, Bastardos of Colarion, Bloods of Angel, Bloods of Fiendi, Bloods of Moon, Bloods of Nine, Demon Hunter, Dragon Empire, Faith in Flavancy, Faith of Valence, Faith of Fruity, Healer's Handbook, Games of Colarion, Knights of the Inner Sea, Magical Marketplace, Mythical Origins, People of the North, eu tenho People of Sands, People of the Inner Sea, Brides of the Inner Sea, Psychic Anthology, Quest and Campaigns, esse aqui, se não me engano, é bom. París, Elf of Bloods, vamos ver esses dois aqui. Vamos ver esses aqui, só nesses aqui. Eu tô com preguiça de de pegar outro. Pronto. Então, eu vou baixar esse aqui, baixar esse aqui, pegar um touch daqui e acabou. Não tô com prazer, se eu for esse treto agora, não. Então, tô baixando aqui. Aí, agora a gente conta com a internet. Eu baixei o livro aqui, vamos ver o que tem aqui de bom. Ele tá separadinho, como que ele tem aqui? Aqui não tá separadinho. Tá. São os trechos presentes aqui. Had I chosen, Chuanchi Seed, Chuanchi Tattoo, não, se quer Richo, não, tá, peraí. Perdi. O mais trecho eu não posso, eu enchei o trecho. Todo pra humano. Emissário. Imperial cultists. Local, all know it. Isso parece legal. Regional influence. Winner's luck. Vou colocar aqui, então, vamos dar uma olhada nesse trecho aqui, página 27. Local, no it all. Aqui, emissário, isso aqui faz. Opa. Opa. Estou acostumados com as estranhas histórias da Njikar e Maga, você tem poucos, poucos, prejudices e preconceitos. Tem a mais do editor de bônus de diplomacia, com aberrations, não, muito específico. Bônus contra aberrations é bizarro. Tinha na página de 3, que desse é bom também. Difícil ver se o PDF está travando. Vamos ver se tem um aqui. Winner's luck. Deixa eu ver. Não, muito específico também. Mas eu não sei o que pegar. Droga. Hum... Shhh... Vamos pegar uns traits aqui, só para pegar alguma coisa. Aqui tem alguns traits que eu sei que são permitidos na sua site. Deixa eu perguntar aqui. E acabou. Beleza. Começou, começou. Combate 3 eu não posso pegar, porque eu tenho um, que é o Reactionary. Beleza. Aí começa com os defeitos. Birth Market. Ok, mais dois traits favorite roles contra Charm e Confucian's Effects. Caretaker, mais um bônus em Hill. Child of the Temple, bônus em coisas. Não, isso aqui é muita coisa de clérigo. Magical traits. Classical Scholar. Tenho mais um em Spellcraft. Não é ruim. Eu tenho um ponto só em Spellcraft. Dangerous. Ah, esse aqui, cara, que eu estou pensando. Nossa, eu vou pegar Dangerous Curious. Eu ganho mais um em Easy Magic Device. É esse aqui mesmo, cara, e esse aqui é bom pra caramba. É a melhor skill do jogo. Se eu soubesse que tinha esse aqui, eu nem tinha pensado. Esse aqui é bom pra caramba. Então, é Dangerous Curious. Então, aqui o trait. E mais um Use Mesh Device. Pronto. Então, eu venho aqui, faço todas essas coisas que eu não vou usar mais. Fecha, fecha, fecha. Maravilha, fecha isso aqui também. fecha isso aqui. Opa, vocês estão vendo? E pronto. Venho em Use Mesh Device. Venho aqui em Skills. E eu coloco aqui um Use Mesh Device. Pronto. Estou feliz. E com 10 Use Mesh Device. Que é um... Costuma ser uma... Ah, aqui é nota, né? Peraí. Costuma ser uma... Uma skill muito útil. Igual a mensagem, algum tipo de alguma coisa. E aí, Beleza. Ok. Então, traits escolhidos. Então, se você olhar aqui as habilidades do meu personagem, eu tenho as minhas habilidades de classe, os meus feats, os meus traits. Tudo certinho. Agora, vem a parte mais, de certa forma, complicada, né? Que é escolher magias. Mas, eu acho que é mais fácil escolher trait. Porque a lista é reduzida. Beleza. Então, aqui, ó. Eu consigo lançar, basicamente, três magias de... Ah... De nível... Eu sou nível 3, né? Desculpa. Três magias de nível 3. De nível 1, desculpa. Eu sou de nível 3. Então, eu posso vir aqui em Spells, e eu posso colocar aqui que eu sou um conjurador espontâneo. Tá marcado aqui pra mim, automaticamente. Ah, beleza. Primeiro aqui, ó. Eu tenho que começar a montar a minha parte de magias. Se eu não supor que eu fosse um personagem com duas classes de magia, eu fosse, por exemplo, sei lá, mago e clérigo pra fazer um... Aquela classe de prestígio lá, o... Tem uma turma de mística. Eu posso marcar isso aqui, ó. Has, Multiplicate Classes. Aí, ele criaria pra mim várias abinhas com classes diferentes. Eu posso ter um, dois, três, até, classes diferentes. No caso, eu tenho apenas um nível, não preciso disso. Vou mostrar Show More Fields, porque eu não gosto quando ele esconde as coisas, eu fico perdido. E eu vou aqui montar a minha personagem. Beleza. Qual que é a minha classe congeladora? É a minha classe 1, que é o bardo. Então, ó, ele automaticamente, ao marcar bardo, ele marca aqui qual é o meu class level, que é três, e já automaticamente marca a minha skill de concentration, que é três, mais o meu bônus de carisma. Tem que funcionar aqui. Então, puff, meu bônus de concentration é seis, e meu bônus de cast level é três. Então, se eu mandar rolar aqui o cast level, ele já rola bonitinho aqui pra mim. Certinho, ó. Com o bardo, com o meu bônus de concentration, tudo isso aqui. Tudo certinho. Bem, aqui eu coloco, se eu sou um congelador que prepara magia, um congelador espontâneo, no caso, eu sou um congelador que prepara magia, então eu coloco aqui na mão. E, bem, quantas magias de nível zero eu tenho? Quantas eu souber, não tenho imitação. De nível um, originalmente, eu teria três, certo? Por conta do... Esse nível é o 3 de bardo. Por conta do meu arquétipo, eu tenho uma menos, então fica apenas duas. Então, eu coloco aqui, Spells Days, dois. Porém, né, como, como fala, eu tenho mais um bônus pra ter carisma alto, no final fica três. Então, eu tenho basicamente três magias de... nível um por dia pra lançar. Certo? E o bardo, ele sabe, no nível três, ó, seis magias de nível zero, seis Cantrips, certo? E quatro magias de nível um. Então, agora eu tenho que selecionar as minhas magias. Vamos aqui, Bards, Spells. Tenho que pegar Pathfinder, né? Bards, Spells, Pathfinder. Então, aqui eu tenho que pegar meus seis Cantrips. Vamos lá. Dancing Lights é útil, bem útil, pra falar a verdade. Eu vou pegar Dancing Lights, Daisy, é bem legal, que eu consigo deixar os humanoides sem perder a ação deles, é bem interessante. Detect Magic, é a Must Have, é uma das mais úteis que tem no jogo. Para isso, eu vou pegar também, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mage Hand é útil pra caramba, vou pegar também. Message, pode ser interessante, vou pegar ela também. E, deixa eu ver se eu faço alguma coisa, Summon Instruments, já que eu sou um bardo, mas é porque eu canto, né? Não tem muito porquê. Deixa eu ver aqui. Cara, essa magia aqui pode ser útil pra mim, deixa eu ver se é útil pra mim ou não. Unwritten Lie. Ah, só pra flunking, não, é inútil. São seis, né? Eu já peguei um, dois, três, quatro, cinco. É difícil seleccionar as magias, é bem difícil. Presta Regitation, vai? Que é uma magia muito útil também pra quase tudo. Bequinha de Magic também é legal, né? Vou pegar a rede Magic. Vou ler Scrolls. Vou entrar no lugar de Message. Vou deixar o Message. Lugar de Mage Hand. Então ficou Days in Light, Days, Detect Magic, Read Magic, Message e Presta Regitation. Então vamos colocar as magias aqui. Eu vim aqui em Spell, certo? Cantrips, que são as coisas de 0. Adiciono mais uma coisa aqui e vou tentar procurar as magias aqui no Compendium. Então, tem Sim Lights? Tem? Tem. Puff. Adicionada, perfeito. Bonitinha. Coloca mais uma. Vamos aqui colocar Daisy. Daisy tem também. Olha que lindo, Puff. Puxou, pronto. Perfeito. Vamos aqui, Detect Magic. Puff. 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 Deck. Target Magic está ok também. Read Magic. Message. Perfeita E Prestigitation Algo como chama de nível 0 Perfeita As minhas 6 magias de nível 0 Colocadas De nível 1, eu sei quantas mesmo Eu sei 4 Certo, então agora eu tenho que pegar de nível 1 Agora é mais difícil A lista é mais abundante E eu tenho aquelas magias que eu posso pegar da minha lista lá Mas eu acho que eu não vou pegar nenhuma delas por enquanto Vamos lá Abundante Ammunition Não, acho que não Vamos ver aqui Difícil escolher isso aqui Ó, em geral Como eu sou um bardo Eu não vou ser um cara que vai ter um carisma tão alto Assim como por exemplo o Fael É um conjurador E ele tem inteligência super alta Que eu vou ter carisma e destreza Então não é tão legal eu pegar magias Que como eu posso dizer Afetem Eu preciso que o cara precisa de fazer um save Porque meu save não vai ser tão alto assim Uma ou outra vale a pena ter Mas nem todas Então eu vou evitar pegar magias Que precisem de save De maneira geral Deixa eu ver Deixa eu ver Algumas talvez eu pegue que elas são boas Vamos olhar aqui embaixo Debaixo pra cima Vanish é uma magia muito útil Porque eu fico invisível durante alguns turnos Então eu vou pegar Vanish Eu posso pegar essa magia Por onde que ela é? É Que ela é do Playmiss Press Guide Então eu vou pegar Vanish Que é uma magia super útil Porque eu fico invisível por alguns turnos E Slip é uma magia boa também Mas eu não vou pegar ela não Essa magia aqui Save em finale É uma das melhores magias de bardo que tem Deixa eu ver onde que ela é É a do Playmiss Press Guide É assim Eu tô cantando uma música de bardo E um aliado meu Ele Fale um save troll Eu paro de cantar E a pessoa automaticamente Ganha direito a um novo save Então essa magia aqui É pra você salvar as pessoas Porque elas estão realmente complicadas E ela é Range imediata Então é muito interessante Então essa aqui Eu vou pegar com certeza É uma magia muito útil Eu não tenho Essa magia é boa também Ó Essa magia aqui Pro Juslofer Ela é o tipo de magia Que eu falei que eu não ia pegar Porque é uma magia Que o cara tem que fazer um save Porém ela é muito boa Tipo E classes como por exemplo O mago Pega só no nível 2 Eu pego já no nível 1 Então ela é uma magia muito boa Por isso que eu pego no nível 1 Então eu vou pegar ela Que ela é excelente Então Vanish Save in finale Reduce Loffer E talvez Chame Person Não sei Tem a impressão que pode ser útil Na sua site Chame Person Tipo É uma magia muito útil Pra eu não ser utilizada Chame Person É bem interessante Bem que o Vanish pode pegar no nível 1 também Então talvez eu não pegue Chame Person Ou pego Não sei Mas é Chame Person mesmo É uma magia boa Chame Person Pode salvar Pode ajudar muitas coisas Deixa eu ver se tem alguma coisa Beleza Então vamos lá então Então vamos pegar as magias Que eu peguei aqui Então no final das contas Eu peguei duas magias Das aquelas que eu não falei Que eu não ia pegar né Ver se eu consigo trocar Pelo menos uma delas De trocar o Chame Person Por uma outra E não é tão útil assim Deixa eu olhar aqui Dá uma seria magia de buff Basicamente Aqui não tem tanta de nível 1 né A weapon Carry on Call Comprohand languages Compute Civil Liar Essa magia com fujil Também é boa Detecticat doors Cara Esse pedido de street Talvez seja magia interessante Que um arqueiro né Pra conseguir ficar andando Mas essa pessoa E atirando Talvez Talvez Esse aqui eu não conheço Isso aqui parece bom Esse inocente aqui Como que ela funciona Ó Esse pedido de street Essa magia é muito boa Talvez eu pegue ela Praise of Dreams Innocent Esse livro eu não tenho Não adianta olhar Innocent Onde que é Player's Guide Pelo menos por nível Eu Olha Essa magia é legal Eu fico parecendo inocência E eu ganho mais 10 De bônus em bluff Vou ver se eu pegue essa magia aqui Ela parece interessante Ou isso aqui Ou dificuldade Vai ser o Vai ser o inocência Vai ser mais temático Pumbardo Goliat É o meio gigante Se eu não me engano Não sei de dizer De cabeça Dragão da Recursão Tipo Em geral A sacra jogável De fair fight Elas são pra ser Mais ou menos O nível dos jogadores Goliat Original Ele era mais forte Os jogadores Não era Mas talvez Tenha alguma coisa Parecida assim Vamos lá então Sweetreach Ah é Eu tenho que adicionar o campo Se não adicionar Não aparece Sweetreach Vanish Reduce law firm Essa eu vou pegar Porque Ela é muito boa Pra não ser pegando Esse nível E Save em finale Aliás Eu falei que ia pegar Inocência No campo Peguei a magia errada Deixa eu ver se tem Inocência aqui Deixa eu ver Eu troco Tem Então eu vou tirar O speed sweet treat Que eu não vou pegar mais Então vem aqui Ó Tem essa coisinha Aí tem que deletar Tá vendo Vou deletar esse cara aqui Uff Beleza As linhas magias Então conhecidas São Vanish Idios law firm Seri final Inocência Beleza Ok Agora Já tem magia Delícia Tudo pronto Só os equipamentos Bem Na PFA No seu site Eu tenho que documentar Bonitinho o que eu ganhei Então aqui são as minhas Fichas do que eu ganhei Até agora Com esse personagem Então a primeira ficha Aqui Eu ganhei basicamente Esse dinheiro aqui Certo 480 Foi o que eu ganhei Com meu personagem No nível 1 Depois Na Na segunda ficha Eu ganhei mais Esse valor aqui Fiquei com esse final aqui 1.085 A terceira ficha Eu ganhei mais Isso aqui No final Eu fiquei com isso aqui 1.601 E no final Uma ficha especial Aqui de Jade Regent Que é o mestrei Então eu ganhei um bônus especial Eu estou com esse dinheiro aqui Então agora Eu posso sair Comprando itens Que eu quero Com minhas fichas de Pathfinder Então eu vou anotar O dinheiro que eu tenho Aqui no bloco de notas Certo E vamos sair Complando então O que eu quero de ficha Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu quero daqui já Olha só Eu podia comprar uma Framework Uma One Framework Uma Olha só que legal Eu posso comprar Essas flechas aqui Diretamente aqui Dessa ficha aqui Eu posso comprar Uma Framework Eu posso comprar Uma One Burst Arrow Posso comprar Mais dois E volta a ser bem Arrow É umas coisas muito boas Aqui hein Eu acho que eu compro Essas flechas aqui Todas aqui Essa Framework Essa Burst Arrow Eu compro Essas flechas Que tem aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Legal aqui Certo Bem Vou comprar Essas flechas aqui Então Eu vou anotar aqui A minha Tracking né Onde eu estou comprando as coisas Mais um Mais um Flaming Arrow Então Eu gastei Cento Por que não? Ah é porque é mais um Espera aí Flaming Arrow Mais um Então eu gastei Cento e três Ela foi Comprada E Ela é Da onde? Ela é da minha Chronicle Sheet Quatro Aqui Vou ver o que mais tem aqui De legal Então Burst Arrow Flaming Burst Burst Bursting Arrow Mais um E é Quanto? Três Seis Seis Eu comprei Também Ando aqui de Pochete E A última É Posso comprar mais De uma dessas Olha só Vou comprar uma de cada Só por enquanto Uma Evil Pain Não Uma Evil Outsider Pain Arrow Mais dois Né É isso É isso Isso Eu tenho essas Armas aqui Fora isso Eu vou querer comprar Um Um arco Longo Composto Mighty Mais um Mais um Muito mais um De uma vez Só Mas vamos lá Então Weapons Webfinder Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Mighty Mighty Mais um Ele custa Eu não sei se eu compro mais um Não Eu tenho que comprar mais um Se eu comprar mais Se eu não consigo usar Então ele custa Duzentos Aí por ele ser Masterwork Mais quinhentos E por ele ser Mais um Dois mil Então esse arco Me saiu dois mil e Foi quase todo o meu dinheiro Foi nele Pra falar a verdade Foi muita coisa nele Eu tenho Dois mil e pouquinho Foi quase todo o meu dinheiro Foi nesse arco aqui Então por enquanto Tá de boa Já gastei muita coisa Nossa Eu tô fazendo besteira aqui Peraí Beleza Agora que eu tenho Um De long bom Mais um Vou comprar umas Faixas normais Certo Então Arrow Como um Arrow 20GP Então Vou comprar Sei lá Umas 60 flechas Arrow 60 Então 3GP É Ele é um Mais um Ele é um Composite long bom Might Mais um Mais um Encantado com Magic a mais um Então ele é um arco Bem forte Na verdade Terceira Masterwork É que assim Se você for comprar um item mágico Você vai encontrar versões Masterwork dele Uma arma Masterwork custa mais 300 Então o arco custa 200 Certo Pode ser Might mais um Aí Might mais um Se eu tiver Se eu tiver pelo menos Mais um de força É só o bônus da minha força No dano Mais um de força Aí ele é Masterwork Mais 300 E por ele ser uma arma mágica Mais um No final Ele acaba custando mais 2.000 Então ele custou 2.500 Entendeu Bem Vamos agora Pegar A minha Clássica Armadura Ah Eu acho que vou comprar também Uma arma Uma Happier Pra mim Provavelmente Eu sei usar Happier É Eu acho que Eu sabe usar Happier Se não me engano Bardot também Você sabe usar Happier Sei Não Sei Sei Então eu vou comprar Uma Happier Ou uma Daga Vou comprar uma Daga Por enquanto Pra mim Uma Daga Masterwork Então a Dagger Ó A Daga Custa quanto? A Daga custa 2GP Uma Daga Masterwork Então é uma Masterwork Dagger Custa 302 2 da Daga Mais 300 Do O Do Masterwork Então eu tenho uma Daga Masterwork aqui também Caso eu precise Lutar no melee Pode ser que aconteça Espero que não Mas Vai que aconteça Agora vamos pegar Uma armadura Por eu ser bardo Se eu não me engano Eu só posso usar Armadura leve Sem perder magia Então eu tenho que pegar Uma armadura leve Deixa eu ver aqui Ciência Light armor E shield Beleza Então basicamente A gente tem que comprar Uma armadura leve Pra mim A melhor armadura leve Que tem É a Team Shirt É da mais 4 De coisa Quando a gente tem Mais 4 A gente tem que Penalte mais 2 Então eu vou comprar Uma Team Shirt Eu posso comprar Uma Masterwork Se eu quiser Vou comprar Uma Masterwork Então vai ser uma Master Work Tinshirt A armadura É mais 150 no valor Então ela vai custar 250 Certo? Deixa eu fazer Suma disso aqui Que tá difícil Qual som Já gastei né Pra não acabar Com meu dinheirinho Uma vez Não funcionou Por quê? Entendi Ué Por quê? Assim Ah eu paguei os valores Não Volta Entendi por que Que tá dando erro Tem algum Smart Não Tentar o seguinte Inserir Fórmula Não tem Função Sum Sei lá Agora funcionou Eu não sei Por que tá acontecendo isso Então eu vou colocar Aqui ó Quanto me sobra de dinheiro Tá? Então eu tenho Isso aqui Me sobra de dinheiro Basicamente Então eu preciso pegar Um kit do Bardo Certo? Ó O kit do Bardo Vem isso aqui Vem uma Saco de dormir Uma mochila Uma pochete Um cinto com Pacotes Um cinto musical É isso aqui É pra cena de fogueira Um flinching steel A panhoneira Tinta Uma caneta Um pote de barro De aço De ferro Um journal Um diário Kit de talheres Um espelho Corda Sabão Tocha Estação de viagem E o cantil Então eu vou pegar Tudo isso aqui Colocar no meu personagem Então vamos lá Então Bard's kit Gostou 41GP Então Bard's kit 41GP Beleza Sim, sim, sim Exatamente Começou a alfa Continu ganhando Então O bardo Ele consegue usar Armadura leve Sem chance de falha arcana Só a leve Se eu pegar armadura média Eu continuo tendo chance de falha arcana Então pra bardo Você pode pegar armadura leve Sem nenhum problema Mas só Mas só a leve Se eu pegar armadura pesada Eu já era Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu quero pegar Deixa eu ver Eu acho que eu quero pegar Umas wandes Umas varinhas Tem algumas magias específicas Que eu vou querer pegar Então Eu vou querer pegar Então Acho que Uma wand de curry light wounds Pra curar meus amiguinhos Então Wand Of curry light Mas peraí Eu acho que eu vou comprar Uma inteira lá É muito cara Acho que eu vou olhar Aqui nas minhas Chronicle sheets Se eu tenho alguma Mais barata pra comprar Aqui não tem nenhuma Deixa eu ver aqui Ó Aqui eu tenho uma wand de curry Light wounds Com 25 cargas Vou pegar essa aqui Parece muito boa Na verdade Wand Of curry Light wounds 25 cargas Ela custa quanto? 375 Eu comprei E ela é da minha Chronicle sheet 3 Se eu não fosse Chronicle sheet Eu teria que comprar Basicamente a wand Completa né Que é muito mais caro E por fim Eu vou comprar O 4 Scrolls De uma magia Que é Muito útil Que é Como fala A gravity ball Que é a magia Que eu sei usar Por conta da minha classe Opa É um scroll Scroll off Gravity ball Melhor que são 4 né 4 vezes scrolls Gravity ball Cada scroll é 100 GP Eu comprei 3 Desculpa É 25 GP Aí eu comprei 4 Vai pra 100 É tem o de 8 também No confirmation né Eu pensei em pegar ela Mas acho que eu vou pegar essa aqui De 25 Acho que o 8 é Bem eu ainda tenho 800 GP Não acho que eu vou comprar mais nada Tô feliz com o que eu tenho até agora A menos que alguém se jogue alguma coisa a mais Que eu não tenha comprado Eu tenho o arco Eu tenho o flash Eu tenho a madura Tem o kit básico Para sobrevivência do bardo Deixa eu olhar As aventuras A ver se tem alguma coisa legal Para pegar uma delas Poção de visibilidade 300 GP Muito caro né Um scroll de visibilidade É que é útil né Não sei Talvez eu compre Fear of Power Eu não consigo utilizar End Revstack Eu não consigo utilizar Tem amuleto de natural armor Brace of armor Tudo aqui é caro Tudo aqui é meio caro Para mim Cara tem um scroll De mage armor Nível 6% Que eu tenho GP Porra Isso é bom até Mas eu acho que eu tô feliz Com o que eu tenho aqui Então No final eu comprei esses aqui Flame Arrow Flame Bursting Arrow E vou outside banner arrow O composition Que bom Mate mais um Flash as longas Masterwork Blá 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 Bem vamos então Fazer meu personagem aqui Então eu vim aqui Em equipamento E vou começar A desenhar minha armadura Eu vim aqui Em armor E eu coloco ela A minha armadura Ela é uma Qual mesmo que é? É uma Chain Shirt Eu vim aqui ó Chain Shirt Não Vim shirt errada Chain Shirt E ó Ó Ó Arrasto Automaticamente Ela coloca pra mim O peso da armadura Tudo bonitinho aqui ó Tudo certinho Calculado bonitinho pra você aqui Tá vendo? Uma coisa importante É que a minha Ela é Masterwork Certo? Então eu vou colocar aqui ó Masterwork Masterwork Por ela ser Masterwork Eu reduzo a penalidade Em armadura em menos um Então ó Fica um aqui E não dois Então o que que é A penalidade de armadura? É por tu usar uma armadura Pesada Algumas skills Sem penalidade Então se eu for aqui Por exemplo Em skills Eu posso ver que eu tenho Três em acrobatic Certo? Eu tô sem armadura ainda Aí se eu vier aqui Na minha armadura E aqui Equipments E marcar aqui ó Set armor Que eu tô usando Essa armadura agora Se eu olhar aqui Minha ficha Você pode ver Aqui em defenses Que eu equipei a armadura Tá marcando aqui ó Minha team shirt E minha CA Aqui Subiu pra 17 São meus quatro aqui Da team shirt E eu vejo aqui Em skills E a minha O meu acrobatic Caiu um ponto Lembra que ele era três? Caiu pra dois Pra sua armadura A armor masterworks POPOKI Ele dá mais uma Jogada de ataque A armadura reduz A penalidade em skills E a arma Dá mais uma de ataque Basicamente Então beleza Coloquei aqui A minha armadura Vamos agora Colocar minhas armas Eu tenho duas Basicamente né Eu venho aqui Um weapons E vou colocar As minhas armas Primeira é a minha Daguinha Que eu comprei Pra sei lá Vamos cortar um pão De vez em quando E tal Vamos colocar aqui Minha daga Puxo pra cá Montou Perfeito Peso Valor Tudo certinho Perfeito O valor tá errado Tem valor aqui O valor não tá sendo calculado né Mas tá certo aqui as coisas E tem um botão aqui ó Create attack Se eu clicar Ela é masterwork Deixa eu marcar aquela masterwork aqui Tá vendo Ela tem masterwork Marquei que ela é masterwork Se eu clicar aqui ó Create attack Eu posso ver Aqui depois Na Meus ataques Que foi criado Um ataque de adaga pra mim Certo Mais ou menos Não ficou perfeito não Então Eu Eu crio aqui o ataque Mais um Por ser masterwork Seleciono aqui Que eu uso Um ataque melee Então mais um bônus de melee E seleciono aqui O bônus de força Que vai acionar o dano Então se eu Mandar rolar aqui ó Ele rola pra mim Ó 16 de ataque Dano 5 Beleza Colou o ataque perfeitamente aqui Agora Vamos colocar o meu arco Opa Equipments Bem Meu arco Ele é um composite longbow Então Composite Longbow Arraso pra cá Criou Perfeitamente aqui Certo E agora então Eu vou mandar Ah eu posso selecionar aqui ó O tipo de ataque Não tinha visto Então ele é um ataque ranged Tá Ah legal Tem informação aqui Ele é masterwork E ele é mais um Então eu coloco um aqui Enhancement bonus Então ó Ele é um Ranged Enhancement que é o bônus De encantamento 1 Masterwork Eu marquei aqui O dano dele tá automaticamente Pra mim Clíntico dele é no 20 Multiplique por 3 Ranged 110 Ele é uma arma de pursing Também o médio E aqui seriam outras coisas Que eu posso colocar Mas eu não tenho nesse caso Eu vou clicar aqui Create Attack Espero que eu me tirei Criar um ataque Mas eu vou mandar ele Criar mais um ataque Pra mim Pra colocar meu rapid shot Eu tenho o rapid shot também Que é aquele feat que eu comprei Então Se eu For aqui Na parte de ataques De olhar a minha ficha Vocês vão ver Dois Com o futebol aqui Certo Vou só ajustar aqui E Um é o normal E o outro É o O feat longbow Rapid shot Rapid shot Vou colocar um RS Aqui Pra lembrar que é o rapid shot Por ser um Arco composto Ele some a minha força Aqui também Porém Apenas Ele é o feat longbow Um might mais um Na verdade Str mais um Por ele ser str mais um O máximo de força Que ele some é um Então se porventura Eu ficar mais forte Do que isso Ele não vai somar mais força não Apenas um Se eu quiser Achar um arco Might mais dois Eu preciso Por exemplo Vamos supor que eu tenha Força quatorze Em vez de doze Eu precisaria de um arco Bônus transfer mais dois Pra somar dois Por enquanto Só apenas um E O rapid shot É aquele feat lá Que eu atiro a menos dois Então eu venho aqui Coloco menos dois Na minha jogada de ataque Porém Eu faço um ataque adicional Então eu venho aqui Interactive attacks Incluo um ataque secundário E ele não tem Prendade nenhuma Porque ele está atacando Com o bônus normal do ataque Certo? Então Eu fecho aqui Fecho tudo na verdade Fecho tudo aqui Então Se eu atacar Coloco o composto Olha aqui no chat Saiu um tiro Ah, mas eu quero atacar Com o rapid shot Eu tenho dois Eu posso atacar duas vezes Clico aqui Ele atira duas vezes Tá vendo? Saiu o primeiro tiro E o segundo tiro Uma coisa que dá pra fazer Que deixa eu achar Mais legal ainda É você colocar Mais opções De aparecer aqui No chat Eu venho aqui Em settings E aqui embaixo Nas configurações Tem um monte De opções De ícones específicos Nas suas jogadas Então Quando rolar uma magia Ao invés de aparecer Esse caixa de foal Aparece essa mãozinha Um ataque em melee Aparece esse Essa espadinha Duas armas Isso aqui Ranged Isso aqui E por aí vai Então eu vou Basicamente Adicionar Todas essas coisas aqui No meu personagem Então Quando eu rolar Agora um ataque Com o meu Composte no que vou Por exemplo Vai aparecer Um arcozinho Aqui Tá vendo Tá quase acabando Ficou estranho Isso aqui Né Tem um quadro branco Aqui Parece algum bug Do template Então Por exemplo Vamos supor que eu vou rolar Uma magia Então Eu vou colocar uma magia Aqui Vanish Vai aparecer um íconezinho De mãozinha ali em cima Tá vendo Pra deixar mais bonitinho A visualização Se eu atacar Por exemplo Com Uma daga Vai aparecer um íconezinho De uma espada Espadinha ali Você consegue Tipo Deixar mais bonitinha A sua rolagem Beleza Agora Deixa eu ver O que eu vou fazer Os equipamentos Que eu tenho Outros Eu nem vou colocar Na ficha Porque eles são Muito específicos Sabe Perderneira A flecha Eu nem vou colocar aqui Mas eu vou agora Acho que montar O meu token Pra vocês A gente tá praticamente pronto Vou montar O meu token Apenas agora Então Pra montar token Eu uso Esse programa aqui Vou jogar aqui No chat Pra vocês Que é O Pixlr É uma espécie De Photoshop online Então eu vou clicar aqui Launch web app Ele carrega a aplicação Aqui E ele funciona Como Photoshop Isso aqui Mais leve Então Eu vou pegar aqui No meu computador A imagem do meu elfo Então ela tá aqui Snow Cast Elf Já tem um token Mas eu vou fazer Um dourado Eu peguei a imagem dele aqui Então essa aqui É a imagem que eu vou dar Para o meu elfo Um elfo arqueiro Bem legal E agora Eu vou pegar a imagem De um token Que eu vou usar Para fazer o meu personagem Então Eu venho aqui E pego a imagem Golden token Se não me chama Aqui Pego a imagem Certo Tá aqui Agora O que que eu faço Eu venho aqui Na imagem principal Escolho essa ferramenta Aqui de Mark 2 Que é uma Quadriculadinho E seleciono Um pedaço da imagem Que eu vou usar Para o token Selecionei Ctrl C Venho aqui No token Ctrl V Aqui ó Você pode ver Tem layer Certo O layer branco Que é o layer da imagem Ele está em cima Do Ele está O token está embaixo Do imagem Tá vendo Vamos mudar de ordem Vamos colocar o token Em cima aqui Então agora aparece o token Primeiro E agora aqui A imagem branco Por que tem branco Porque a imagem é gigantesca A gente tem que vir aqui Cortar a imagem Botão direito na tela Pre-transform Aí está vendo que Esse quadro enorme aqui Esse é o tamanho do meu token Está vendo Agora a gente vai Redimensionar ele Para ele caber no que a gente quer Se você não apertar Ele deforma Está vendo Se você apertar Shift Ele não deforma a imagem Então você vai Reduzindo o tamanho Da imagem Até ela ficar Mais ou menos Como você quer que ela fique Então Vamos deixar assim Mais ou menos Certo Agora A gente já tem A imagem A gente tem que tirar A bordinha Dessa imagem A gente precisa De um token redondo Não um token quadrado Para isso Eu venho aqui Selecionar essa ferramenta aqui Que é a marquee to E aqui em cima Eu mudo a seleção Para a seleção circular Em vez da seleção quadrada Aí eu venho aqui E tento selecionar Mais ou menos Um círculo Em volta do token Certo Fiz o desenho aqui Aí Eu venho aqui Botão direito Inverter seleção Hoje de agora Eu selecionei só O que está Para trás Dessa minha seleção aqui Aí o que eu faço Eu venho aqui Na minha imagem Não no token Na minha imagem Tem as duas camadas aqui E a parte da elite Pronto Acabei de Fazer um token Redondo bonitinho Aí eu venho aqui Arquivo Salvar Marca aqui PNG transparente Porque senão ele perde A transparência Você perde muitas coisas Vem aqui E salvo ele aqui Vou salvar ele aqui Meu elfo Salvei Aí no rovinte Você coloca ele aqui Então aqui Abrir meu personagem Parou meu som Porque o rovinte Travou o áudio Inclusive Vou fazer uma coisa Diferente Vou ver se eu consigo Fazer Agora já é tarde Agora já foi Se eu colocasse Esse áudio Tocando fora do rovinte Ia dar menos problema De Travar meu som Para vocês Porque o soundtrack Ruim estava Mas eu peguei Aqui meu elfo Vou tentar uma coisa Aqui Tô colocando um outro Provedor de música Eu parei aquela música Aquela parada de travar Vou colocar aqui Um outro provedor de música Para a gente ouvir Sem ter esse problema Deixa eu ver Nossa Nada a ver Deixa eu procurar aqui Uma música Eu quero não ver Apenas Playlist Playlist Beleza Ok para tocar Umas músicas aqui Beleza Está tocando aí Eu acho que está ok No rovinte não trava mais Beleza Então agora O meu elfo Tem um token A gente está fazendo Eu estou criando Um personagem Que eu vou usar No jogo de hoje Benefix É um elfo bardo Estou quase no finalzinho Já na verdade Estou criando no rovinte Mostrando como que faz E tudo mais Então ó Eu posso vir aqui No rovinte E arrastar O meu personagem Aqui para a tela Ao fazer isso Ele vai botar um token Para mim aqui dele Está vendo Esse aqui é meu personagem Tem um zoom aqui no rovinte Ele está aqui Agora Eu vou colocar Algumas outras informações No meu token Então eu dou dois cliques No token Ele abre o token Para mim Certo Então ó Eu quero que apareça O nome dele aqui Falirion Então nessa Campo nome aqui Eu coloco falirion E eu vou adicionar Outras informações para ele Por exemplo Ponto de vida Então eu venho aqui E eu quero que esta barra aqui Seja a barra dos pontos de vida dele HP Certo Vai sim Benefics Esse vídeo aqui vai para o YouTube Daqui a pouco Acho que no máximo No domingo Ele vai estar no YouTube Eu não vou editar nada Eu vou jogar do jeito que está aqui Então ó Vinte e um pontos de vida Certinho E outra coisa Que é importante Para um bardo É colocar Os meus Como fala Os meus bardic As minhas canções de bardo Então eu tenho que de alguma maneira Colocar as canções de bardo Aqui também Então Eu tenho que colocá-la aqui Na segunda barra O meu problema É que por alguma razão Que eu não sei dizer qual O meu PC Trava muito Nessa interface de token Do rovinte Muito mesmo Sabe Seja de usar Mas vamos lá Tem que é só achar aqui Não lembro como que eu ia chamar Ability Está no R Repeating Será que eu vou achar isso aqui? Vamos ver se eu vou achar isso aqui Fashion Spellcasting E está no R Eu acho Ou não Não está aqui? Não tem nada com R Espera aí Vamos abrir a ficha de novo Aqui estou sofrendo com o meu computador devagar Se você olhar aqui Você vai ver que eu tenho a minha bardo Que performa isso aqui Está vendo? Chama Repeating Ability 5 Porque aqui é a habilidade 5 Está vendo? Então se eu procurar isso aqui Eu consigo achar essa informação aqui Então Repeating Ability 5 Não aparece isso aqui? Que droga Bem Nesse caso eu vou colocar na mão por enquanto Depois eu faço De maneira mais interessante Eu tenho basicamente 11 vezes Badic Performance Então eu vou colocar aqui 11 Certo? Para isso eu sou um elfo Por eu ser um elfo Eu tenho visão Se o Herbert for utilizar a iluminação Eu tenho que marcar esse caixinha aqui De tenho visão Para mostrar que o meu token tem visão E A minha visão Por ser um elfo Ela é vezes 2 no Jean Light Então eu tenho que vir aqui E colocar esse multiplier vezes 2 Porque eu vejo mais longe no Jean Light Aí essas informações aqui Se eu emitisse luz No caso eu não emito Se ele vai usar fogo a full force Eu coloco aqui Mas eu não sei se ele vai usar Então eu não vou marcar isso aqui Beleza Token salvo Então ó Se eu olhar aqui meu token Eu tenho duas barras A barra verde é a barra de vida E a barra azul É a barra de Badic Performance Então eu gastei um turno de Badic Performance Eu venho aqui e coloco menos 1 Puf Foi para 10 Eu gastei Sei lá Eu perdi vida Eu venho aqui e coloco Eu tomei 5 de dano Puf 5 de dano E Recuperei vida Venho aqui e escrevo mais 5 Recuperei vida Por aí vai Então eu consigo usar As informações aqui no meu token E por fim Eu tenho que associar Esse token Com as informações todas Ao meu personagem Então eu abro a ficha de uma personagem Aqui Vem aqui em editar E mando selecionar Aquele token Selecionado atual Para ser o token Relatado ao meu personagem Tá vendo que agora tem duas imagens Isso aqui é apenas uma imagem dele Representativa E aqui É a minha personagem Certo? Agora Em qualquer mapa Que eu estiver Qualquer mapa Que eu estiver Não importa que eu esteja Ele vai aparecer Eu posso puxar meu token E aparece o token certo Então eu vou trocar de mapa Aqui Certo? Vou sei lá Vou pra Esse mapa aqui Aí se eu puxar meu token Vai vir aquele token Certinho que eu mexi lá Aqui Se eu mexer a minha vida Aqui Por exemplo Também 5 de dano aqui Esse 5 de dano Ele se repete Por todos os mapas Então eu posso voltar Aqui no mapa Que eu estava antes Que era aqui E Tá aqui o dano tomado Se eu curar aqui E curar lá também Normalmente Normalmente Quando eu mestro Se você clicar aqui No meu token Propaganda Cara Spotify Ótimo Se você vier aqui No meu token Clicar neles Vai ver que tem Vários Vários macrozinhos Aqui em cima Isso aqui são macros Que eu deixo prontos Para os meus jogadores Então um deles Por exemplo É o de iniciativa Então se eu vir aqui No meu token Clicar nele Clicar aqui Initiative Ele vai rolar A minha iniciativa Então vai aparecer aqui No chat Bonitinha iniciativa Certo E eu jogo aqui Automaticamente Esse macro aqui Defense Se eu clicar nele Ele mostra Para mim Todas as minhas Elas de defesa Minha CA Minha CA de toque Minha CA Fatfoot De meu CMD Meus saves Qualquer informação Que eu tenho específico Sobre ele De defesa e tal E botõezinhos aqui Para rolar Então Poxa Ele rola Will Clico aqui Ele rola Meu Will Beleza Isso aqui é tudo Automático Eu posso colocar Também Offenses Eu clico aqui E ele mostra Todos os meus ataques Eu tenho aqui A minha adaga Eu tenho Meu agro composto Meu agro composto Rapid Shot Meu ataque básico Mini Tudo mais Então tudo aqui Fica gerado Para mim automaticamente Se eu clicar aqui Eu atiro Com o meu arco Beleza Eu também coloco Aqui na minha ficha Normalmente Algumas skills Que eu uso bastante Porque aqui eu não coloquei Mas Como não sou eu Que estou mestrando Não sou eu Que montei a campanha Eu não sei Como que o Herbert Vai preparar isso Para lá Então eu vou fazer Aqui para mim Mostrar como fica Para vocês Colocar uns botões Desses aqui Para vocês Primeira coisa Aqui em cima Eu não vou colocar nada Vou colocar embaixo Então Deixa eu trocar de música Essa música é muito agitada Para isso Pronto Isso aqui é mais calminha Primeira coisa a fazer É Vir aqui no Roll20 Nas configurações dele Nessa roda dentada aqui E marcar aqui embaixo Em algum lugar Assim que eu achar Ou não é aqui mais Mudou na verdade É na segunda aba aqui Está vendo De macros Você vem aqui embaixo E clica aqui Show macro kickbar Clico aqui Habilito Agora tem uma barrinha Aqui Você dá para ver Meio cinza Aqui na tela Que é onde Eu posso colocar Botões do personagem Então eu posso Vir aqui na ficha dele E colocar um monte De coisa lá Eu vou fechar Um monte de coisa Que eu não vou usar Aqui mais Clico aqui Faliram E posso Puxar coisas para cá Para essa barra aqui Então O que eu vou colocar Nessa barra aqui Eu vou colocar As coisas que eu vou usar Com mais frequência Então eu vou colocar Por exemplo A minha iniciativa aqui Então eu venho aqui Nesse botão Inite aqui em cima Clico nele E arrasto ele para cá É que aparece um botão aqui Travou? Foi? Não foi? Não foi? Deixa eu tentar de novo Ah Agora apareceu Está aqui O meu botão de iniciativa Vou colocar aqui também Um botão das minhas skills Certo? Então eu vou colocar aqui Um botão com as minhas skills Vou colocar um botão Para Para o meu spellbook Vou colocar um botão Para as minhas defesas E vou colocar um botão Para os meus ataques Mas em vez de pegar O fences inteiro Que é o normal Eu vou Deixa eu colocar o ataque Isso aqui vai Mas em vez de colocar Só o botão Dos meus ataques Eu vou colocar os ataques especiais Particulares de uma vez Que eu uso com mais frequência Então eu venho aqui Em ataques E arrasto Clico aqui nesse dado E arrasto o ataque para cá Então eu vou colocar aqui Todos os meus ataques Eu arrasto para cá Puf Aparece aqui um ataque Arrasto para cá Aparece aqui meu outro ataque E essa barrinha aqui Que ficou grande demais Arrasto para cá Aparece meu outro ataque Você pode ver que o nome Aqui ficou muito feio Ele gerou um nome lá Bizarro Mas você pode renomear Como você quiser Então para renomear Eu clico aqui Rename Eu coloco aqui O que essa aqui é Eu juro que eu não sei Qual que é essa aqui de cabeça Mas eu vou colocar aqui É o meu Longbow Rapidshot Ok Ó mudou o nome aqui Tá vendo Mesma coisa aqui Rename Isso aqui é só o longbow Eu não sei se é Eu vou ter que testar depois E aqui é Adaga E eu posso mudar aqui também Por exemplo Eu posso mudar aqui Só para initiative Por exemplo Deixa eu mudar aqui Init Posso mudar aqui Para skills Eu posso puxar Quase qualquer coisa Da ficha Que eu quiser Vamos supor que Eu rolo um monte de percepção Eu posso puxar A skill de percepção Direto para cá Se eu quiser Aqui é magias Aqui é defesas E ataques E eu posso mudar a cor Também se eu quiser Para ajudar a não me perder Posso vir aqui Color Se eu for, por exemplo, azul Posso vir aqui Skills Colocar, sei lá Vou colocar amarelo Todas essas coisas aqui E você pode deixar Como você quiser Para ficar mais fácil Para você utilizar Eu posso puxar esses botões Que são mais macros Ou então eu posso Basicamente pegar botões Específicos Com os meus ataques Ou mesmo que eu use bastante Sei lá Por exemplo Vamos supor que Eu sou um bardo Então eu uso muito Diplomacia Eu posso ir lá Nas fichas E postar diplomacia Para cá Igual eu puxei com o ataque Nunca usei Nunca usei Nunca usei O Fantasy Grounds Então você vem aqui Por exemplo Defesas Parece aqui bonitinho As minhas defesas E fica aqui em Skills Ele mostra as minhas Skills E por aí vai E por aí vai Rapid Shot Tudo bonitinho Enrolado para mim Automaticamente Bem Agora Que o meu token Está relativamente Meu personagem Está relativamente pronto Eu já criei ele Eu tenho que Enviá-lo para a campanha Do Herbert Porque afinal de contas Eu criei na minha campanha A campanha do Herbert Então eu vou Entrar aqui na campanha dele Deixa eu achar O link da campanha dele Que eu também Não sei qual que é Estou tentando Achá-la aqui Espera aí Ó Essa aqui é a campanha Do Herbert Então eu vou dar um Join aqui Join Game Para mim entrar na campanha dele É, eu sei que No Fanta Cigar Tem os módulos do Pathfinder Eu não sei se Mesmo no Roll20 Eu compraria os módulos Eu não sei Eu acho que Eu gosto muito de Alterar os módulos Colocar as coisas minhas Eu não sei o quão O módulo pronto Vai me atrapalhar nisso Sabe Por exemplo Eu sempre deixo os módulos Mais fortes Ou mais fracos Mas eu gostaria de testar Ver como que é algum dia O problema é que Fanta Cigar tem que Comprar o jogo Comprar Um monte de coisa E fica meio assim E eu acho Particularmente A interface dele É meio feia também Sabe Meio old school Sabe Eu acho o convite Mais bonitinho Na hora de usar Mas eu queria testar algum dia Tenho vontade de testar Ver como que é Um dia sair Um preço muito barato Uma promoção Aquelas promoções Fodonas A gente testa Comprar como que é Mas vamos ver Beleza Tô aqui na campanha Do Herbert Alguma coisa que eu faço Nas minhas campanhas Sempre que eu tô jogando Tá vendo que eu tenho Um avatar aqui Enorme Do meu personagem Tipo Isso aqui eu ocupo Muito espaço na tela Eu não gosto disso Uma coisa que eu faço É tirar isso aqui Então eu venho aqui Nas configurações Do role 20 Mais settings E aqui embaixo Tem o que você vai mostrar Para as pessoas O tamanho do seu avatar Eu normalmente Veio aqui E deixo Names only E aí aparece só Meu nome aqui Certo E eu vou te colocar Que eu não quero Fazer De nada Também Para não ter que fazer De nada Fica só o nome Da pessoa aqui Fica mais fácil Outra coisa que eu faço Também Quando eu tô mestrando Ou peço Para os jogadores Fazerem É mudar O meu nome Aqui embaixo Para o seu nome Do personagem Não aparecer Caio Então aqui em cima Tem o nome Que vai ser mostrado Eu venho aqui E coloco Por exemplo O meu personagem Faliriam Entre parênteses Caio Por exemplo Salvo Aqui embaixo Aparece o meu personagem Isso aqui Ajuda muito Para o GM Na hora de ele Chamar o jogador Pelo nome certo Não vai chamar você Pelo nome Do seu personagem Tem uma cor aqui Tá vendo Essa cor aqui É a cor do seu dado Então se eu vier aqui E escolher azul Quando eu rolar um dado Vai rolar azul Então Barra R Um D20 Quer dizer Eu não habilitei o dado 3D aqui Tem que habilitar Aqui ó Enable Through the dice Aí se eu mandar rolar Um D20 Ele rola Porém Eu posso fazer isso aqui Para dizer Qual é o dado Que eu quero Olha que coisa Então eu joguei Da dessa forma Porém eu acho Que isso não perde tempo Particularmente Tem que jogar o dado De verdade Eu não acho isso válido Então eu habilito Isso aqui também Automatic Row Through the dice Daí é só mandar rolar O dado E ele rola Sozinho Sem precisar fazer tudo isso Então tá aqui ó Bonitinho Para eu enrolar do dado Certo Tá feio esse azul Tá muito chamativo Deixa eu colocar um azul Mais fraco Opa Colocar esse azul aqui ó Ver como fica Esse azul rolando Ah outra coisa Se você vir aqui No texto do row A gente apertar para cima Ele automaticamente Coloca o último row Que você fez ali Então eu não preciso Digitar de novo um D20 Pode ser para cima Ele faz Então Melhorou o dado né Bem mais bonitinho Esse azul Então vamos supor que Faça um row super complicado Aqui sei lá Barra R 5 mais 3D6 Mais sei lá 2D20 Qualquer coisa assim Então ao invés de acreditar isso sempre Eu posso simplesmente vir aqui E apertar para cima E ele automaticamente Reescreve para mim O que eu escrevi Gila bastante isso Bastante mesmo Mestre especialmente Rola um monte de coisa Beleza Agora vamos lá então Mandar o meu personagem Para a campanha do Herbert Isso aqui que eu vou usar É um recurso Que nem todo mundo tem É um recurso pago Do Rovinch Que é o que eles chamam De Character Vault Então você tem que pagar lá Não lembra qual o nível De pagamento do Rovinch Tem acesso a isso Você vem aqui em Tools E aqui tem Character Vault Seleciona aqui E aqui são personagens Que já tem aqui O meu Character Vault Mas eu vou chamar o personagem Para cá agora Eu venho aqui Importing Exist Interactor Clico aqui Seleciono Da onde vem o personagem Tem várias campanhas Minhas aqui No caso Ela vem da Pathfinder Society Então Que é o nome da campanha Que eu estou usando É a Pathfinder Society É esta aqui Certo Aí eu pego Qual personagem eu quero Tem um monte No caso Eu quero o Falilion Clico aqui Import Character Nisso Push Está aqui Está de importado Agora eu quero Exportar ele Para outro jogo Vem aqui Export Character Seleciono o jogo do Herbert Que chama Pathfinder Society Brasil Ainda bem que o nome É diferente Se você igual Seria complicado Export Character Agora O meu personagem Vai aparecer aqui Em algum local Porém Ele aparece aqui Mas eu não tenho permissão Ainda de mexer com ele Porque quem manda Essa campanha É o Herbert Eu não sou eu Então eu não tenho Permissão de ver Uma personagem aqui Aqui eu tenho Porque aqui eu sou mestre Eu vejo tudo aqui Tem todos os personagens De todo mundo aqui Lá como eu não sou mestre Eu não tenho permissão De ver nada Então o Herbert Tem que entrar lá Na campanha dele E passar para o mestre E passar para o mestre No personagem Tem mais algum comentário Aqui Ah legal né Bem legal O Planescape Que o Tomás está mistrando Tomás está muito bem Também gostei bastante Ele narrando E aí pessoal Minha personagem está pronto Felizmente Falta 3 horas para o jogo Minha personagem está pronto Eu acho que eu não tenho Mais nada a acrescentar Agora aqui A menos se você tem Alguma dúvida Ou se você não saber Eu posso responder Do contrário Eu acho que eu vou Parar a stream por aqui Alguma dúvida Alguma coisa que vocês Querem saber Vou parar essa música É Não está ajudando muito Aí se tiver alguma dúvida Eu respondo Se não Eu acho que paramos por aqui Esperamos o jogo agora As As 8h30 Bem Como ninguém Se pronunciou Em relação a dúvidas Acho que eu vou Terminar por aqui Muito obrigado Novamente A todo mundo Que estava aqui Acompanhando Criando meu personagem Agradecer aqui Vamos ver quem está aqui Agradecer ao Ah o Stefan Está aqui O Stefan O Fael Ao Espopoqui Ao Benefis Ao Dragão da Recursão Ao Furão TV Ao Necropepa Ao Ninja Mini Ao Palvo Vini Eu acho que o Hebrahi Apreciou aqui mais cedo também Eu acho que o Fox Apreciou aqui também O Antrax Também estava aqui mais cedo Deixa eu ver se tem mais alguém Aqui que eu perdi Ninja BR Estava aqui mais cedo também E é isso Muito obrigado E jogo agora Às 8h30 Com o Hebert Mestrando Valeu aí pessoal Até a próxima E aí Obrigado.